Beleza, estamos ao vivo, tudo correndo bem, exceto o que vai acontecer hoje, porque hoje a baixaria vai comer solta, tá entendendo bem? Deixa só eu, isso aqui, deixa isso habilitado, porque daqui a pouco vai dar ruim, deixa eu só consigo ajeitar o emulador aqui Deixa pra cá, porque eu posso ler a mensagem do povo aqui e aqui Fazer uma porcaria? Certeza que vai, mas bora, não, 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 não Ah, tá Ah, meu Deus, eu tô perdido a interface desse jogo Ah, e aí, Gamelol, beleza? Bem-vindo a, bem-vindo a AC Combat AC Combat 5, pra falar a verdade É, já estamos no AC Combat 5 Eu não vou nem pensar, como de costume Ah, vamos jogar de ADF-01 Falken, porque é um avião roubado pra cacete Ah, tá, esse aqui é o que tem o XLA, então vai você, você e... Eu não preciso dessa arma aqui pra você, então Vamos lá Bora! É engraçado que eu sou o único num avião experimental Meu esquadrão tá todo em avião normal Normal E essa missão aqui Um retorno a Enter Deezion do Escobot 3 Só que bem mais leve Meu Deus Conversa do Henrico no Discord Eu tô lendo o Discord, o chat da live e jogando tudo ao mesmo tempo Com o corpo postando as prints do episódio de Atelier Risa hoje Aí sim, hein? Mano Minhas férias só começam dia 10 Mas a partir da semana que vem já tem menos criança no trabalho Então Ufa Tem que tomar cuidado Porque essa missão tem um troll que você pode... Você não bate em avião amigo Você bate em avião amigo em esse combat e você não toma dano Essa missão em especial tem um troll que você toma Nossa, esses aviões nem perdem, nem saem da trajetória fazendo esse tonô, velho Que ridículo Ridículo, eu digo pra vocês, ridículo Vamos lá Agora é só a gente fazer a passada Eu gosto de ser mais zoeiro e... Ó, opa Se isso fosse um voo de uma força aérea real Eu provavelmente já teria sido desligado por fazer zoeira É engraçado, se eu apertar o botão pra acelerar ou frear o avião A câmera de... o foco no alvo muda Por quê? Não... Ai, ai, não era pra esquipar a cutscene Ai, saco Eu esqueço que eu não tô jogando em off Dá uma acelerada aqui no emulador, porque eu fiz merda, né? Não digo que eles atirariam Mas muito provavelmente eu ia receber uma bela de uma chamada pelo rádio Vagabundo ia me deixar um oco só pelo comunicador Se não for na bunda, ia ser no cérebro e no meu ouvido Tamanho ia ser o grito da chefia Ainda mais considerando quem é o cara que tá coordenando esse esquadrão É um escroto Ele é meu babaca Quer dizer, ele não pode ser mais babaca que o Zé Solitária lá do Scuba 7 Aquele lá é escrotão Não, eu quero o nome dele, nem lembro o nome dele agora Aquele aí, o X Nossa, se o Nelon tá aqui pra me lembrar Ele sabia, ele ia lembrar o nome Eu esqueci Cara, eu tava jogando em Scuba 7 ontem Passando raiva Nossa, 10 Million Relief Plan é um lixo Que missão escrota Quer dizer Valley of the Kings no AC Zero também é uma merda Tava jogando ela hoje, passando mais ódio ainda Aquilo lá no Expert é injogável Ah, Rage hoje acho que é difícil Ah não, tem uma fase perfeita pra Rages Chama 8492 É, tem essa missão Aí depois tem a Fortress E depois essa 8492 Eu vou fazer um save state só pro caso de eu esquipaca de cine de novo Fala, Mateus E aí, Rafael, beleza? E aí, qual foi a coisa engraçada? Me conta Peraí, mas qual coisa engraçada? Eu ainda não... Ah, não, foi o post... Ah, foi o post lá, o cara postando as prints do anime de Atelier Risa A Layla deitada no sofá, foda-se Tipo... Ah, eu li um pouco sobre essa diretora do Atelier Parece que ela gosta de dar close em coxas Não, não é que ela gosta de dar close em coxas É que Atelier Risa é focado em coxas Porque a protagonista tem um par bem chamativo delas Ah Ai, quase terminando a base no Arknights Ah, aquilo lá é um porre, meu A base no Arknights é um porre Depois que ela tá pronta, tu não liga pra mais nada Mas até ela ficar pronta Nossa, que bela bosta Ah, eu fiquei gastando um monte daqueles Orion pra recarregar Recarregar Bom, o que você ganha gratuitamente não é tão ruim No começo é mais negócio mesmo Depois você pode começar a usar pra rodar gacha A rodar banner, aliás, rodar gacha É que eu pensei Eu não vou rodar pelo menos até novembro Pelo que eu tô me imaginando no Arknights Porque todo mundo tá falando Economiza pra porra do... Do gacha que vai ter de crossover com Monster Hunter Eu parei de jogar, então nem posso falar com o que eu acho que vai ser Não, o Gratito tem me dado umas dicas Mano, aquele maluco lá, ele devia fazer tutorial desses jogos O cara manja muito desses gachas, pelo amor de Deus E o que ele me falou agora foi Não tem realmente nenhum gacha que vale a pena pelos próximos quatro meses Se quiser economizar todo o seu dinheiro de gacha só pra gastar lá, vai em frente Ele falou exatamente isso Caraca, a curva que esse SSU27 fez Aquelas invocações gratuitas Que você faz no Arknights Naqueles chiquetezinhos lá Eu passei tão mal já nesse negócio Naquele recrutamento Então ele falou que isso é suficiente pra você conseguir unidade Mano, o que você consegue de bom no recrutamento? Acho que é a Perfumer A Vigna E olha lá Às vezes você pode dar uma muita sorte e conseguir que nem eu consegui a Ifrit Mas assim, é tipo uma sorte extrema Cinco estrelas eu só consegui, acho que é a Project Red Olha lá Ai caralho A Project Red eu já peguei, já tenho ela Mano, ela é boa, mas sei lá É como ela é especialista Especialista é bem difícil de usar É, eu percebi Especialista é assim Dropa, mata o que tiver que matar, retira e pode de novo depois Retira, pra recuperar o DP Sim Maluco, eu tenho um fodendo laser da morte aqui no meu caça E eu tô aqui só no dogfight comum com os inimigos Eu tô no capítulo 5 já do Arkham Knight, só pra ter uma ideia Sim, eu falei que eu ia rushar muito e eu rushei Valeu Eu tô usando aquela formação lá que você deixa cinco fábricas E duas daquelas plantas lá e daquela fábrica de dinheiro lá Ah, depois você vai trocando É que eu, quando eu fiz isso, eu já tava tão avançado no jogo Que eu fiz uma estrutura já mais fixa Não tô tão afim de fazer de novo Vou fazer modificação Demora pra caramba depois pra upar tudo É a 243, que você maximiza literalmente todos o... tudo Você consegue maximizar tudo Depois você tem que usar aquele Ornandum lá, a moeda de gacha Pra... você tem como produzir ele de graça Isso que eu acho foda Ah, sim Ah, e a sua vida fica muito mais fácil Mano, a gente tá discutindo o Arkham Knight Enquanto eu tô fazendo dogfight nesse Combat 5 Isso aqui é muito engraçado, velho O jogo é bom, velho Não é, o que eu tô dizendo É que eu consigo discutir estratégias de Arkham Knight Enquanto eu tô jogando esse Combat Olha a minha situação do... Olha a minha situação Como é que tá a mira desse jogo? Porque pela última vez que você ouviu, você tava passando mal nela, velho Hum... Ah, não Esse Combat... Essa em particular é a live passando de ser velho Se a... o quanto essa mira te atazanou Não foi brincadeira Não, o jogo que a mira é ruim Esse Combat que é ruim de acertar alguma coisa É o Esse Combat 7 Ah, tá Esse Esse Combat é facinho O 7 é mais recente, né? É Vendeu 4 milhão de unidades Nossa, eu tomei dois tiros de metralhadora dessa filha da puta Velho, a gente... A gente não liga muito pra Bandai Mas a Bandai, ela tem... Jogos que vêm de milhões... Que vêm de... Mano, e assim... Depois de tanto jogar os antigos e voltar pro 7 Mano... Na moral... Na moral... Eu fui um pouco injusto com o 7 Porque, meu... Que jogo foda Que jogo bom, velho Sem brincadeira Ah, você viu que foi confirmado que o primeiro... Que a Atos vai, de fato, traduzir o P3 Português Eu não sei o que esperar Porque a tradução... Eu espero que a SEGA contrate a mesma pessoa que traduziu o Yakuza Like a Dragon Daquela tradução, ela ficou muito fidedigna ao texto original Mas nem o texto americano, sabe? Eu espero que seja nesse ponto também, sabe? Pra mim, pelo menos Meu Deus do céu Agora, se for algo que vai variar... Se for internamente dentro da SEGA América, meu amigo, eu não tenho muita fé não Não é nem a SEGA América, é a Atlus West Porque a Atlus West, ela trabalha em separado da SEGA América Ela nem foi incorporada, inclusive, sabe? Não Isso é... Mano, eu não entendo os japoneses Eles dão muita autonomia pra esse bloco ocidental deles, tá ligado? Eu não entendo porque eles fazem isso Só deixa mais difícil pra... Varia de estúdio pra estúdio A Nintendo não dá autonomia alguma pra Nintendo... Nossa! Foi fatiado no meio como todo bom alvo deve ser Ai, caralho Tem alguém travado em mim Ah, legal, um jato dourado Não, não é bem que ele é dourado, é que ele tem pintura amarela Ah, droga, Typhoon Typhoon do caralho, Typhoon do caralho Nossa, tem um cara no grupo de SEGA Combat do WhatsApp Que é fã, mas ele é fã doente do Typhoon Ele adora esse avião Eu tenho ódio do Typhoon por causa desse Combat 5 Que avião insuportável nesse jogo ele é Todo esse Combat tem seu avião insuportável O do ex-Combat 5 é o Typhoon O mais chato no 0 é o Gripen Gripen é chatão no 0, pelo amor de Deus Agora, no 7 é o F2 De todas as vezes que eu citei o F2 é o pior Mas no 7 ele é intragável Matheus Você falou que eu ia possivelmente ficar muito viciado no Ark Knights, né? Eu avisei, é perigoso, esse jogo é perigoso O seu ar registrou todas as horas que eu tenho jogado até agora nele Quanto que você... Ah... 60? Não Eu ainda me controlei, comecei a jogar loucamente de... dia 29 pra cá Eu tô com 44 horas, sem pouco mais de 10 dias de jogo 4 horas por dia, meu Deus do céu, mano Parece eu quando era mais novo jogando esse Combat Deixa eu ver aí, o Blue Archive eu tenho... Blue Archive eu tenho registrado 67 horas Algo me diz que o Ark Knights tá ganhando espaço Não preciso nem dizer que eu acho que já ganhou Ah, cara, é Tower Defense, só que é o Tower Defense com... Não, é o Tower Defense Vamos falar a real É Ark Knights pode ser considerado o Tower Defense Vamos lá, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo tático Em específico, fases de Tower Defense Não nego É só ver quando eu... Pois é, net, aí é o de Off-Light que o diga Nossa, não me fale Eu gosto... é só ver que os meus... Peguei São de... são de Tower Defense Aí eu pego um jogo que é literalmente... O meu estilo de jogo favorito em jogo tático E ele é só isso O Areia Blanc Heroes é uma decepção pra mim nesse aspecto Ele sempre fica... é muito Power Creep com pouca estratégia, sabe? O Areia Blanc Heroes... É só número, tá ligado? É só um jogo baseado em números É muito RPG e pouco tático Mano, você ia pirar Você ia pirar jogando XCOM Não tô brincando Você ia enlouquecer, você ia adorar Não, o XCOM, aquele moderno Eu tenho ele no celular, só pra dar uma ideia Eu lembro... Eu só não jogo mais ele porque eu já joguei ele lá pras trezentas e poucas horas, sabe? Ao longo dos últimos anos Mas eu nunca joguei o 2 Mano... O XCOM original O XCOM original é do mal Agora o XCOM 2, velho O XCOM 2, ele é... Assim, eu não posso falar muito que eu sou muito fã boy dele Eu sei, você... Eu lembro das várias calças que você tava jogando XCOM 2 E você tava elogiando demais o jogo Tava passando mal? Tava Porque é difícil pra caralho Então, mas sabe uma coisa que eu realmente gostei do Arknights em particular? Eu fiz um teste Se eu conseguia chegar até onde muita gente diz que é difícil Com Low Squad Sem precisar usar, sei lá, 5, 4 ou 6 estrelas em Elite, sabe? Eu cheguei até o... Eu tô agora atualmente no 5.2 Que é o capítulo O 4-10 A última fase... Nice! Consegui 30k Ela é considerada um demônio Qual fase? 4-10 do Arknights Eu não tô enganado É uma fase que tem a mulher congelando tudo pelo caminho É a última fase do Arknights Eu não lembro Eu passei essa fase por... Eu passei por cima com a minha Siege Então não posso falar A Siege é 6 estrelas Ah, tá É que eu não tô usando muito 6 estrelas Ainda nem deixei a... Eu não sabia fazer Low Stars quando eu joguei aquilo Quando eu comecei a jogar Eu só aprendi a fazer Low Star depois Bem depois Ah, tá Beleza, missão cumprida Tomei dois tiros de besta Mas tá suave É que o que me faz... É que o gratuito me recomendou o Dark Knight Foi o seguinte É muito caro você... É muito caro você conseguir fazer... Gastar recurso É muito caro você tentar fazer um Elite 1 até 2 De um personagem 6 estrelas tão no início de jogo, sabe? Ele falou que é melhor você treinar suas unidades 1, 2, 3 ou até mesmo 4 estrelas até Elite 1 ou maximizada e tudo mais, sabe? Porque aí você vai ter unidades mais consistentes pra você fazer o que você quer Exato Uma ou outra unidade 5... Ah, por exemplo, a Amia, que é a unidade 5 estrelas padrão Ela é boa pra caramba nesse começo de jogo E depois que você faz Elite 2 nela, ela também fica boa pra cacete Ah, sim Sim Eu tô usando... Eu ainda não upei a XY não, tá? Ela tá ainda... Ela tá, tipo, no máximo do Elite 0 Só que eu até agora não juntei os materiais pra botar ela no Elite 1 Até porque ela é barata pra caramba Ô, Gamilon, na real, 700 pra 900 você teve 22% de ganho 22% de ganho É um valor altíssimo, altíssimo Não tô brincando Qualquer coisa que te dê 22% de ganho é muito dinheiro É muito ponto É que ele tá postando ponto do canal, se alguém pergunte o que é Não é dinheiro, dinheiro Ah, não Já pensou ganhar 22% ao dia? Nossa, né Peraí, não Não, agora o senhor matemático precisa fazer a conta Matemágico, melhor dizendo, né? Vamos fazer magia com números 100 vezes 1.22 1.22, teclado de merda 1.22 Elevado A 30 O que que você teria no mês? Em um mês isso significaria que você ganharia, sem mentira, 38 mil vezes Se você tivesse 22% todo dia Você ganharia 32, você estaria quase 39 mil vezes mais rico no fim do mês Nossa É por isso que eu adoro É por isso que eu adoro essa parte de juros compostos As coisas ficam exponenciais bem rápido Entendi Cara, uma coisa que eu achei engraçado É... Ah, tá na história agora Olha o depois É... É realmente difícil Há muitas coisas para reduzir o número de partes E a custo de manufação Sem sacrifício para a fortaleza e performance Muito custo Você pode fazer três planos com o preço de dois Essa forma Quem é esse dia que você está reforçando? O Nord-Ostia Brunner Quem dera fosse agiota, cara, ia ganhar tanto dinheiro Eu não ia precisar ser inspetor de alunos numa escola pública de São Paulo Nossa Nosso antigo Bem, isso é o rumo, por qualquer outro Mesmo um antigo poxa como eu não está seguro de que eles existem Eu espero que a administração atual não está nem consciente da história Ok, só explicando essa cutscene rápida aí O que aconteceu de fato O... 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 O velho aí, o Pop, estava falando que Aquele avião que eles capturaram Aquele destroço de avião que eles capturaram Ele ainda está sendo fabricado da mesma forma que era há 15 anos antes O que os caras fazem? Desmontam, pegam o avião E fazem... Eles constroem o avião tirando peças Sem reduzir performance Então o avião se torna mais barato de fazer E mantendo a performance padrão Basicamente é isso E aí ele falou que tem um esquadrão agressor da nação de Belka Que é um antigo inimigo do país pelo qual a gente está lutando Que é a Oscia Ele falou que eles mandaram... Belka mandou um esquadrão de agressores Um esquadrão agressor Para operar como aliado de Oscia Só que, curiosamente, esse avião que a gente já bateu Utiliza a mesma tecnologia Que... Que essa empresa de Belka Então, Belka mandou... Tem aviões sendo fabricados tanto em Oscia Quanto em Yuktobania Que é o inimigo desse jogo Resumindo, tem um puta de um plot aqui Tem um baita de um buraco Um buraco não, tem um baita de um... Assim, de um... É um plot hole Essa parte do jogo é um negócio assim Muito, muito complexo A história desse jogo Ela tem umas reviravoltas impressionantes É... O Ace Combat 7 7 ao 5 Ele tenta, muitas vezes, ser o Ace Combat 3 Em algumas coisas Entendi Eu acho muito engraçado como ele tenta ser o Ace Combat 3 Algumas vezes Quer saber? Não, deixa eu fazer assim Você Fica com 1.44 A Nagasi fica com... O Ace 35 Só vamos Eu preciso de pelo menos um Dogfighter Senão eu vou apanhar Não nessa missão na próxima Que a próxima missão, meu Deus do céu Eu vou passar mal Eu vou passar mal Ah, só lembrando Eu tô jogando esse jogo na dificuldade mais alta, tá? Caso alguém seja curioso pra saber Mais ou menos Mais ou menos Não é tão complicado? Preguiça andante e o Henrico Preguiça andante Ah, preguiça andante Quem mais pode ser? Ah A Lila Do 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 ateliê Laila A mina deitada lá Tipo Tô muito ocupada no momento Não posso te ajudar Eu sou completamente igualzinho Meu irmão Eu tô Descansando Eu não posso te ajudar não Porque minha culpação agora é descansar Estou muito ocupado descansando Por favor, não me incomode Você começou a jogar o Blo Archive Você falou que são Você falou pra mim Acho que semana passada Que você começou a jogar o Blo Archive Acho que não foi não 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 é não Lasers Apontando Lasers Eu tentei Eu tentei jogar no No lançamento Só que No lançamento do Global Só que meu celular não tancou não O jogo Iniciava Ah sim Velho Eu Eu tô curioso pra saber Dos atuais gachas que vem ganhando Ahn Com a palavra certa Ganhando reputação Vocês acham quantos É É Eu tô vendo aqui Eu Eu Mateus Eu gosto de É Eu imagino Os quantos gachas ganham Atualmente Sabe Eu tô até naquele Reddit lá Sabe É Esse mês Esse mês foi ruim Viu Os gachas apanharam Ah Eu vi A indústria não se deu bem Esse mês não Honestamente Eu meio Eu meio que fiquei feliz De ver isso Ver tudo que é gacha Se fudendo Até os que eu jogo É É Ele Lucrou esse mês Posso tá enganado Deu uma crescida Infelizmente O que a gente teve de jogo, de lançamento na indústria esse mês, que pode ter puxado dinheiro do mercado de gacha, criado o vácuo? Não sei, porque até ronkai, velho, até ronkai tomou. Cara, o que eu tô vendo é que vai haver, talvez, daqui a algum tempo, uma estabilização enquanto os gachas de fato vão ser lucrativos a longo prazo. Por quê? A gente tava vendo números exorbitantes de gacha ganhando 8 milhões, 4 milhões, 5 milhões. O ronkai Star Rail, que eu acho que foi o maior salto de ganho que gacha já teve, tava fazendo 85 milhões por mês. Tá, ele foi lançado em final de abril, mas tava fez 81, ó, já caiu pra 54. Genshin, de 34 caiu pra 30. A Nick, de 32 caiu pra 23. Eu acho que o ponto não é que as pessoas estão parando de jogar gacha, inicialmente pra mim, nesse momento. Mas é que as pessoas estão conseguindo, finalmente, controlar seus gastos em gacha, né? Isso é ótimo, eu acho. Gostaram olhando? É isso mesmo, porque no que eu tô vendo dos jogos que saíram nesses últimos dias e tudo mais, eu tô vendo mais que o povo economizou pra estar comprando esses jogos do que realmente assim, ter noção de não gastar muito em gacha. Eu tô quase certeza que é isso, sabe? Até porque, pra mim, o grande boom que tirou muito dinheiro dos gachas foi Zelda. Zelda e um pouco do Fire of the Fantasy XVI, mas o Fire of the Fantasy XVI, ele não tá... Eu não vi o número de vendas dele na asa, até porque a gente não tem um fator... A gente só vê o quanto o Fire of the Fantasy XVI... Uma coisa que eu não gosto de como se mede em números globais, sabe? Essa é entre Estados Unidos, Canadá, Europa, mundo, do resto. Aí botam o Japão como um grande polo de vendas de jogos, beleza. Mas e o nosso da Ásia? O Japão não é só a Ásia, meu amigo, vende muita coisa na Coreia, vende muita coisa... E na China? A China nunca vai divulgar o número. Vende muita coisa na Índia? É sério que o fator Índia e Coreia do Sul não entram no fator Ásia? Deixam como o resto no mundo, sabe? Eu acho que quem contabiliza esses números de jogos... Não entende muito bem sobre mercado asiático. Não, é que o ponto que o nosso mercado ocidental é assim. Eles só mostram quanto o Japão vende jogo. A gente, pesquisas não mostram números da China, não mostram números da Índia, não mostram números da Coreia do Sul. Quero dizer que é o seguinte, quando é pra dizer, quando uma pesquisa diz, ah, tal número vendeu sabe-se lá quantos milhões na Ásia, ela só conta Japão nesse número. As pesquisas nunca vão atrás dos números que são divulgados de vendas na Coreia do Sul, na China, nem pouco mais, sabe? Eu nunca entendo o porquê disso, sabe? Eu nunca entendo o porquê disso. As pessoas... Inclusive, Matheus, tem uma curiosidade pra você. Saber que Blue Archive, sem querer... Eu fiquei sabendo da história. Eu sou meu ponto comitê de classificação da Coreia do Sul. Acabou com o comitê de classificação lá, ô. Eles dissolveram o órgão ou dissolveram os membros? Não é. O que eu acho é que os membros, eles tiveram que suspender a atividade do órgão. Ah, entendi. Eu só vi por cima, qual foi o estopim? Os jogadores de Black... Parece que a galera... Parece que a galera pegou um tipo de... Eu não sei como. Eles descobriram um esquema de lavagem de dinheiro pra... Estão comprando criptomoeda. Ah, pera, deixa eu ver se eu entendi. É um esquema de envolvendo cripto, eu não li direito. Eu não queria entender a má razão, eu queria entender como descobriram os podres. Eu não lembro, eu li sobre isso, mas eu não lembro quem que... Mas deixa eu só entender. Os jogadores de Blue Archive ficaram putos, e os jogadores de Blue Archive com outros jogadores, possivelmente de Azur Lane, de outros jogos aí. Eu não sei, eu li ontem a matéria, mas não... Vou pesquisar aqui agora. Você sabia que o anime falou sobre isso também? Vale a pena dar uma olhada no... Eu tô curioso. Aqui. Olha o Spectre aí, Spectre. E aí, Lucard, beleza? Eu tô... Ah, merda, peraí, peraí que tem alguém... Nossa, acho que meus amigos estão furidos aqui, deixa eu ver. Não, estão de boa. Não tava querendo interromper o papinho de vocês aí, não? Então, tô... Peguei a matéria aqui, só pra dar uma... Tá. Ah, vamos lá. Blue Archive realmente desencadeou o fim do Comitê de Classificação e Administração dos Jogos Coreanos. Famoso Comitê de Classificação etária. Ou o que eu considero a coisa mais corrupta na indústria do entretenimento como um todo. Pra mim, é um mar de corrupção. Beleza. Eles ainda não quer ajustar o salário do médico. É, reajustaram, de fato. Reajustaram pra melhor. No final de julho eu vou ganhar 600 reais a mais. Foi revelado que os membros do órgão de classificação etária basicamente não estavam fazendo o seu devido trabalho. Isso é a matéria. Não sou eu dizendo. Basicamente, eles usavam o dinheiro do contribuinte e eles estavam usando esse tempo livre pra minerar criptomoedas e pesquisar sobre... Ah, pagar pra ganhar, sabe? Falta estar jogando o dinheiro do criminoso e falhando em pegar jogos. Aparentemente... Essa é a parte que eu usava de interessante. Eles não estavam investindo o dinheiro deles em criptomoedas. Eles estavam investindo o dinheiro do que o órgão ganhava pra usar pra mineração de criptomoedas e, obviamente, pesquisar sobre essa droga de você pagar pra ganhar, que muitos jogos estão fazendo por aí, né? Né, Homey Royo? Velho, a coisa era... A coisa é mais cabeluda do que eu esperava. A minha pergunta... Ó, só um instante. Essa cutscene que passou agora. Olha, os três aviões que eu selecionei aparecem. Olha o nível de detalhe. Tanto que o avião passa lá voando de boa. Você vê os aviões. Se eu for ver essa cutscene, ele vai lembrar da última vez que eu fiz essa missão. E aí vai mostrar os aviões que eu escolhi pra ela. Se eu não me engano, é isso. Mano, esse é o nível de detalhe de Ace Combat 5. Meu Deus do céu. Que jogo bom, cara. Eu vou fazer um save state pro caso de cair a luz ou sei lá, não ter que jogar essa Fortress de novo. Ou missãozinha escrota. Ah, e o Gamelol. Eu não joguei o God Ranger. Eu só vi alguma coisinha assim, um vídeo de cinco minutos. Pareceu legal. Mas só. Eu não cheguei a ver como é que é, não. Enfim. Ah, agora eu descobri. Não foram os jogadores que fizeram isso. Como, mano? Aparentemente, ó, dentro desse... Aparentemente, a empresa que fez o Blue Archive não concordou muito com a... Classificação do jogo. E foi reclamaram o que eles chamam de comitê de gestão. Esse comitê, obviamente, ele fez... Ele contratou uma empresa especializada pra fazer uma investigação das alegações de tudo que a empresa do Blue Archive disse que eles estavam fazendo. Eles estavam, basicamente, é... sendo pagos pra classificar os jogos de forma errada, papapapá. Beleza. Levaram isso a essa investigação adiante e daí descobriram. Basicamente, foi isso. E basicamente, foi o seguinte. A empresa do Blue Archive não levou desáforo pra casa e... Apresentou denúncias. Essas denúncias se comprovaram verdadeiras e, bom, o resto... Deu do que deu. Ah, meu pai. Ah, mano, na moral, tem que dissolver mesmo esses órgãos de classificação etária. Bagulho ridículo, mano. Se eu tiver um filho de 10 anos que quiser jogar Blue Archive, virar Lolicon, eu não tô nem aí, velho. Eu que decido se meu filho vai jogar essa porra ou não. Eu não preciso do governo me dizendo o que meu filho pode ou não consumir. É ridículo. É que nem aquela RSB, você ficou sabendo? Eles não classificam o jogo baseado no... Ah, é servido... Eles simplesmente veem um vídeo do jogo. Então, se eu mandar uma gameplay de um jogo todo tipo de conteúdo sexual e não mostrar nada, é capaz deles nem pegarem. Isso explica a classificação mais adulta do Hyper Devotion North, não é? Sim. Isso explica muita coisa. Ah, God Hand, meu amigo. God Hand é um parto. É um parto você conseguir emular, é um parto você conseguir jogar. A emulação de hoje, o Rafael, tá muito boa. Esse emulador que eu tô usando aqui, ele praticamente não tem problema pra rodar os jogos. Esse Combat é um dos jogos com mais problema pra se emular. Ah, sim. Mas o God Hand em particular era um dos jogos mais complicados. Ah, é esse daqui? Ele e o Acre Profile 2 eram muito difíceis de você conseguir emular. Esse daqui, Rafael, essa versão atual do EPS-X2 tá muito, muito à frente. Tá muito bom de jogar, você não tem ideia. É, mas não é do jeito. Ah, eu uso a versão mais recente também, eu sei que funciona bem. E ele tá usando a interface do Duck Station, o negócio tá, assim, super bem feito. Aí, aí, aí. Merda, merda. O bom do PS-X2 é que em alguns casos, a comunidade cria emuladores... Ó, pra quem tiver curioso, deve ter pelo menos uns... Vai. Uns oito, nove caças atrás de mim de uma vez só. Olha isso, velho. Tem quatro, tem cinco negros atrás de mim, mano. Então, GameLol, a emulação de hoje... Ele roda bem. Há... Três ou quatro anos atrás. Ai, do CET, eu odeio essa foto. Pra caralho. Há dois ou três anos atrás, ele é difícil pra caralho de rodar. Onde tem mais coisa pegando fogo? Nesse jogo ou na França? Certeza que é na França. Certeza que é na França que tá pegando mais fogo. Eu não venho na França, Matheus. Eu não tô muito a par. Eu só vi que... Não, é... A baixaria de sempre. Antes, só aqueles protestos por causa da... da reforma da Previdência de lá. Agora, parece que... O que aconteceu? A polícia matou um imigrante, eu não sei de que lugar, se ele é o Dirente Médio da Norte da África. Durante uma abordagem, a família fez uma marcha e uma galera brotou pra causar confusão. Não, o que eu acho? A marcha pode ter sido pacífica, que a família organizou, a família do rapaz organizou, mas... Durante a marcha, o pessoal que não gosta do Macron quis aproveitar pra plantar uma confusãozinha. Eu não duvido que tenha sido isso. E agora, a repressão policial tá sendo pesada. Pode apostar, isso vai levar... Mano, o governo do Macron na próxima eleição, o Macron na próxima eleição, ele vai ser massacrado, não é uma palavra forte. Cara, é pior que ele acabou de ganhar a eleição na próxima eleição dele, é tipo, daqui bons anos, né? Tipo, 2028, não é? Ah, isso se ele não for deposto. Ah, os protestantes aí em questão, o Petri, provavelmente são quase todos apoiadores de islam. Ih, que velho. Uma coisa que eu prefiro nesse aspecto... Então, minuto, eu vou dar um speed up aqui, porque essa parte é muito chata. Ai. Uma coisa que eu pessoalmente prefiro em relação a governos, eu prefiro mais um governo parlamentar em muitos aspectos, sabe? Pessoalmente pra mim. Tipo, primeiro o ministro fez merda, é muito fácil depor ele. Eu já sou defensor da ideia de que você precisa de três poderes muito, muito bem definidos. Você precisa de um corpo executivo sólido, um corpo executivo que tenha autoridade e autonomia, um legislativo, que o legislativo brasileiro é uma merda, só pra constar. É. Que nem, o Brasil tem um poder legislativo que tem poder de gerenciamento do dinheiro público. Qual é a lógica de você colocar o dinheiro na mão do legislativo? Mas é que o time não sabe pra nada nesse ponto. Exato. Tá errado? Não. A França se dividir em seis pode ser a pior coisa acontecer na história da União Europeia. Se isso acontecer. Ah, com certeza. Se dividir em duas já seria terrível. Meu amigo, a França já passou por tanta rebelião, tanta revolta. É sério, eu... Uou! Eu li alguns documentários sobre a história da região França, tá? Não o país, a região em torno da França. Meu amigo, aquele antro já foi... Já foi tanto de... É... Um governo derrubar outro e a região em si, em teoria, ainda continuar intacta. E na boa, eu acho que a França pode... Vai existir até... Vai existir até... Ou o Macron ser deposto ou até a próxima eleição. Vai passar por uns perrengues do caramba. Vai, vai. Mas a região em si ainda vai ficar... Entre aspas, unificada. Mas o problema... Mas a França tem um único problema que eu posso dizer hoje. Que sim, é algo que... Acontece quando você é um... um país muito aberto pra imigrantes em massa igual o Canadá tá sendo. A etnia... A etnia muçulmana tá tomando conta da França. Da França não, da Europa. Alguns países ainda são... Não são... O lado bom é que a direita tá voltando em alguns lugares lá, então isso aí talvez diminua graças ao bom senhor Jesus. Os inimigos estão se sentindo para ser deus. A Força quer independência, a Oceânia quer independência... Nossa, a França ainda tem colônia? Meu senhor! Velho, de verdade, onde você tá hoje, o que você menos quer ter que cuidar de gastos de colônia, cara. De verdade. Imagina. Eu faço numa questão mais prática. Você, a França, tem uma colônia sápsila onde? No quintal da Ásia. No Oceano Indicular, Pacífico, etc. É sério que você vai ter que desviar recursos do seu país para uma colônia sua lá nos quintos do Oceano Pacífico, velho? Merda, ele só fazia a mesma coisa que eu, velho. Eu já queria nada em diferentes atores nas colônias faz anos, sabe? Eu já tenho ligado por uma diretora há uns três anos. Inclusive, em gana francesa. Inclusive, por exemplo, a gana francesa. Segui. Eu acho que ela já devia ter... Eu acho que a França já devia ter... Deixado ela a tempo, velho. Tira a gana francesa e deixa só o país guiana, sabe? Alguém caiu aí? Alguém caiu aí? Eu tô aqui ainda. Quem foi que saiu? Acho que foi o Henrico que saiu? Ou foi o Corvo? Provavelmente, velho. Ah, sim. Eu entendo... Eu gosto de geopolítica, mas se tem uma coisa que eu posso dizer que você desviar recursos do seu território para mandar para a região que são colônia sua... Cerno. Hoje em dia não vale muito a pena, cara. De verdade. É um gasto para você fazer o trajeto de você enviar recursos, velho. Ah, cara. Ah, ligou. Ok, eu não sabia o que mais eu ia fazer isso. Ali tem um... Ah, ele tem um... claro que ele não quer, velho. Não, eu não falo nem questão de... quem paga o imposto. Eu falo da questão de quem recebe o imposto. Ai, filha da puta. Não acredito. Não, carrega o save. Eu não vou ficar vendo o cancine, não. Merda. Não acredito que ela fez isso. Mano, não era para bater o cara me atacando. Ai, eu odeio essa fase, velho. Eu odeio esse boss, cara. Não, eu não quero que faça isso porque tem um asso para bater nessa fase. Eu quero abater ele. Aí o que a porra da CPU faz? Abate o inimigo antes da missão concluída. Nossa, horrível. horrível isso. Olha só o baia eficiente. Pela primeira vez... Não, esse jogo a CPU é tão eficiente que atrapalha. Esse Combat 5 e 0 a CPU te ajuda tanto que atrapalha. Mano, que ódio. Então, só respondendo aí o Petri. Eu não tô falando só de quem é o cara que paga o imposto e vê se o dinheiro indo pra, sabe-se lá que ilha do oceano do Pacífico ou do outro lado do Atlântico. Eu falo da questão mesmo do cara que é o... que recebe o imposto, o governo. Eu não vejo hoje em dia porque governo francês precisa manter as suas colônias ainda como parte do território francês, sendo que elas claramente são mais gasto que ele tem que enviar recursos que ele podia aplicar em outra coisa dentro do território francês do que necessariamente algo que vai reverter em algum bom, velho. Eu já teria como governo dado a indefença para todas as colônias da França ao redor do mundo. Não vale a pena manter... Não vale a pena você como governo hoje, no século XXI, manter colônias espalhadas no mundo inteiro. Capitão, estou ainda guiando em você. Não vale a pena. A menos que seja um funcionamento estratégico militar para, sei lá, você quiser invadir algum lugar ou tudo mais. Ou seja, os casamentos têm base ao redor do mundo todo. Se ele quiser ele domina muito em um estalo. Eu não tenho nada mas gray no meu radar. Mas colônia que é só um habitacional populacional não vale a pena. Dá independência para a região e ela que se vire, sabe? Cadê o 767? Ali. Matheus, você que entende mais essa questão militar do que eu. Hoje em dia... Boa, velho! Valeria a pena militarmente você manter colônias ao redor do mundo? Tipo, sei lá... entre você escolher uma base militar numa ilha e uma ilha populacional valeria mais a pena manter uma base militar. Estou errado? É, você precisaria... Para você manter a base militar você precisa ter boa relação com aquele governo. E eu acho que a França não anda em boa relação com ninguém. Vamos combinar? então, talvez seja mais interessante nem fazer isso? Ai, meu Deus. Espera aí. Todos eles mandaram ele a merda. Velho, Macron, ele... Cara, de verdade, o Macron ele representa tudo que a França já foi. Tipo, os países da África olham a França como alguém que explorou eles até o talo, certo? Aí vai um presidente do francês que é literalmente o famoso cara branco rico querendo chegar lá com o discurso de eu vou trazer mil regalias pra vocês e a gente já aprendeu com os seus antepassados que isso não é verdade, cara. Não vai dar não, não vai dar certo isso. Pronto, agora sim. Eu não sou a favor de reparação histórica em... Pronto, Dead, conseguiu o as. agora só falta mais um inimigo. Não, a Suíça... Se um dia a Suíça tiver problema com alguém, o mundo acabou, velho. Ah, que legal. Aquele avião que fugiu resetou a missão. Matt tá com a cabeça das nuvens. Mano, eu tô focado no jogo. Eu tô deixando a força... eu tô deixando o Rafael falar justamente pra poder me concentrar. Essa missão é um nojo, velho. Essa missão é nojenta. Ela é pra mim uma das missões mais nojentas da franquia toda. Essa, a Ten Million Relief Plan e a Valley of the Kings são as piores missões da saga Scumbach toda. Ah, e Broken Wings. Broken Wings tá lá no topo como a pior porcaria da história. Deixa eu resetar por segurança. a Suíça. É... Eu posso estar enganado, mas a Suíça hoje em dia não tá, mas a... 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 não tá a favor da Rússia. Não tá neutra em relação à guerra da Ucrânia, né? Porque... Eu não sei se foi a Suíça ou se foi a Suécia que definiu um lado. Foi a Suíça ou a Suécia? Agora eu queria até saber. Lado do quê? Ah, é porque tinha um país muito neutro na Europa, eu não sei se era, acho que era a Suíça, que nunca... Oh, não! Apoiou nenhum lado em frente a uma guerra, certo? Nunca. Eu posso estar enganado, mas a Suíça, ela cortou, ela apoia, ela decidiu não ficar neutra nessa guerra da Ucrânia, nessa invasão ao território ucraniano e tá contra a Rússia nesse aspecto. Acho que foi a única vez que eu vi a Suíça de fato contra alguém. Porque é que o... Isso diz muita coisa, não? É que a Suíça... É que ele falou ali, a Suíça não tem problema com ninguém. Mas espera, ela atualmente não tá neutra em relação à invasão da Ucrânia. Eu sei que eu ouvi para a Suíça, um país de banqueiros, não é interessante ter inimigos políticos e até militares. Não, não meteu... Exatamente, de novo, porque não é interessante. Cara, todo banqueiro, o maior medo de um banqueiro é alguém com poder armado tirar tudo que ele acumulou, né? Esse é o maior medo de um banqueiro. E, de repente, a Suíça vê um grande e imenso braço armado. Potencial de ganhar dinheiro com isso. Mano, a Suíça... Velho, não, com a guerra como um todo. Você acha que os banqueiros deles não estão envolvidos até as tambas na compra de armas? Ainda mais quando a gente tem um grupo mercenário como o grupo Wagner na história. Por favor. Papo furado! Papo furado! Esse papo é mais furado do que... É uma peneira. Stop aí mesmo. É que onde está o grupo Wagner atualmente, Matheus? Eles todos foram deslocados para a Bielorrússia. Uma coisa que a gente está pensando é, vamos atacar Kiev, vamos atacar Kiev. Mas eu olho de outra ótica. Pede. O grupo Wagner, ele não está posicionado na fronteira com a... que leva nas fronteiras da Bielorrússia com a Ucrânia. Esse é o ponto. O grupo Wagner, ele está posicionado perto de... Marilou, que é uma fronteira com a Rússia. Que... tem uma estrada que leva diretamente para Moscou. Olha só que interessante. o grupo Wagner atualmente está na Bielorrússia, posicionado numa fronteira ucraniana, mas posicionado numa fronteira russa com uma estrada que leva diretamente para Moscou. Eu não quero ser a cara que vai criar a teoria de conspiração. Mas, se o grupo Wagner tentar dar um golpe de Estado de novo na Rússia, se aquilo de moto foi um golpe, foi teatro ou não, isso aí pra mim ainda nunca vamos saber. Mas, olha só, eles têm uma rota direta para Moscou agora do que uma rota diretamente para a Ucrânia, porque eles estão muito passados da fronteira ucraniana, eles estão muito perto de uma fronteira russa. Então, assim, é um pouco estranho você... é um pouco estranho um grupo de mercen... as pessoas pensarem que o grupo Wagner vai se deslocar para invadir Kiev, se eles estão hoje em dia parados e posicionados numa fronteira russa diretamente com uma entrada que leva direto para Moscou sem desvios. Coisa tem aí, viu? Coisa tem aí. Ai, droga, perdi, filha da puta de... Nossa, perdi todo alinhamento com ele. Ah, consegui. Sorte. Me dá cobertura agora. E o próprio Putin inclusive admitiu hoje que ele financiou, que o governo financiou a criação do grupo Wagner. assim, aquela... Mano, esse grupo... Mas aí que tá, isso aí já é fato antigo. O grupo Wagner tem representação... Tem... Ele tá posicionado no mundo inteiro. Se você for procurar até nos Estados Unidos tem gente do grupo Wagner. É isso, não tem... Esse negócio... Ah, o Putin financiou... Mas tá óbvio. É óbvio. É um corpo mercenário russo. É que nem a legião estrangeira. Ah, sim. É que antes o Putin usava essa discussão... GG! Caralho! Eu adoro que eu vou transformar a caralho. Ele fala com uma alegria... Ele fala com uma alegria de... de coriga, isso, sabe? Tô livre dessa porra de fase merda! Mano, é o que eu falei. Essa fase... Essa fase... É... 8492 Scombat 5. É... Qual é o nome da outra? Valley of the Kings do 0 e 10 million relief plan do 7... Do 7? E Broken Wings do 3? Bora, porra! São as piores missões da franquia inteira. Deus me livre! E aí, Nelo, beleza? Fala, Nelo, e aí? Estamos falando aqui de Rússia, velho. Sancho! Sancho! Maluco, que fase nojenta essa 8492. A teus deve estar assim na mente. Tá, tá, cai! Tá, tá, cai! Não, não, na verdade não. Na verdade eu tô de outro jeito na mente. Ah, é que vocês não estão na live, né? É que você não tá vendo na live. depois eu olho em off. Deixa eu ver se é esse o comando. É esse? Ah, nem lembro mais qual que é o comando. Ah, é desgraça. Ah. Desgra... Não, mesmo, até esse bola. Filha da puta. Não, meu, se eu disse para jornalista ou coisa do tipo ele estaria falando Dark Souls não joga a ver. Não. Não. Jamais, cara. Ace Combat, jamais. Vai ser um um jogo um jogo Dark Souls. Jamais. Velho, eu vou te falar a verdade. O problema do Ace Combat 7 se você quer a minha opinião é a... Não, o Ace Combat 7 ele é nerfado. para quem já jogou você sente que ele é muito limitado em algumas coisas. Principalmente questão de tempo de recarga de arma. Agora, essa galera jornalistinha que nunca pegou num jogo de avião na vida aí é foda, né? Você não falou do pessoal do pessoal na BGS que não sabia nem o que estava fazendo? Sim. Passou vergonha. E hoje eu estou jogando e hoje hoje não eu estou uns dias rejogando o 7 pegando as missões para brincar e tudo eu acho que foi um pouco injusto. Eu botei o mod que eu falei que ele rebalanceia a munição rebalanceia um pouco os status aviões. Meu, o jogo é muito sólido. Ele é muito bom de jogar. Ele tem problemas tipo recarga da Railgun é uma merda a carga dos Flares é ridícula. Mas velho o jogo em si no geral é bom pra cacete. Peraí, ó a feira! Então, eu gosto justamente da recarga dos 6 porque você... Vamos parar pra pensar. Pensa assim, você tem um avião de 18.400 quilos em alta velocidade. Pra você ter um motor que gera toda essa potência ligar ele num circuito elétrico quanto tempo você acha que levaria pra carregar o capacitor de um canhão eletromagnético? Não faz sentido. Por isso que ela é rápida. Exato! Aí eles nerfam. Ai, é um multiplayer. Vai ficar muito fácil. Ô filha da puta, então sabe aquele sistema de peças? Libera uma peça depois de zerar, sei lá, no Expert pra gente poder ter canhão de fogo rápido. Só isso! Não! Vamos botar as peças mais OPs limitar as peças que aumentam o status mais alto. pro multiplayer onde a gente precisa de balanceamento e vamos deixar pro single player todo cagado. Cadê o balanceamento de multiplayer? Mano, eu odeio a lógica de ACE 7. É por isso que eu não jogo multiplayer e eu jogo o ACE 7 com mod. Porque aquilo ali é a experiência que o jogo deveria ter tido. É que nem Style Switch no DMC3. Se não tiver, não é DMC3. Ponto. Mesmo que seja mod. eu pego aquele cara de luz. Matheus, talvez, apenas talvez, a pessoa que não digitou o multiplayer de ACE o combate 7 fosse aquela de querer ver apenas o caos estará solto no multiplayer. Mas é que tá, esse combate sempre foi caos armado, sempre foi. Vagabundo no zero metia Falcon e TLS o tempo todo. Era muito escroto quando você joga com um amigo esse combate zero, você sabe o que tem que acontecer? Você tem que combinar com o amiguinho, não usa o Falcon nem o Morgan. Ah, por quê? Aí você vai lá e usa o Morgan contra o amiguinho. Aí ele fica, pô, eu morri num hit. Exatamente. Tá bom que a munição vai pra puta que pariu em dois segundos. Eu botei aquele software de ECU nível 2 no Nosferatu. Mano, o negócio não toma stall por nada nesse mundo. O Nosferatu é um avião que se você olhar pra ele, ele aparece lá. Stall. Acelere, acelere. Você bota o software de ECU o Nosferatu a zero por hora. Opa, ainda não estou devagar o bastante. Cara, software de ECU vou botar isso agora no meu aqui. Calma aí, deixa eu ligar o que eu vou aplicar. Ô, Mati, receita uma procura do sábado que me lembrou. Oi? Da vez que você falou lá da revista Neptúnia, que o fã não podia analisar Neptúnia porque senão seria muito... Parcial. foi o retardado mental lá, Neandertais da Rock Paper Shotgun. eu acredito que dá pra você fazer uma questão que é o que eu chamo de... Você não precisa botar pra um fã analisar. Se tem alguém que gosta e joga o mesmo tipo de gênero desse jogo, eu coloco ela pra analisar. A pessoa nunca vai conhecer a franquia, mas ela conhece o estilo de jogo desse tipo de... Ela conhece o estilo de jogo que aquela franquia se baseia. Oi, caralho. Outro telefonema. Já volto. Eu vou dar um... Assim que começar a missão eu vou pausar e deixar um save state pronto porque eu acho que a... Porque a internet pode oscilar. Não sei se ela vai. Mas ela pode oscilar. Como vai ser o plano hoje? Você vai jogar só o 5? Vai ser o 5 com o Infinity? Eu tô... Eu vou ver aqui se eu conseguir chegar até as missões... Uma missão um pouco mais avançada aí eu vejo o vídeo do Infinity porque aí eu tenho tempo. Hoje eu comecei a live relativamente cedo. Ó, eu tô há uma hora jogando. Uma hora e três. Já faz... Já tô até que bem. É que eu fiquei preso no 8492 que eu tava falando das quatro piores missões da franquia. Os Cavaleiros do Apocalipse, vamos dizer assim. Claro, mas que engraçado é que eu sinto uma coisa que eu sinto quando eu chego nessa parte. Quando eu chego quando eu chego no 8492 vai no Option, eu sinto que o jogo dá uma acelerada monstra. É muito estranho, realmente. Do nada você já tá com o esquadrão Hasgris, faz três missões como Hasgris e opa, vamos voltar pra Ossia enfrentar os Greyman e acabar com isso de uma vez por todas. Uhul! Eu tô falando agora de jornalista ou pessoa que conhece muito uma franquia analisar determinado jogo. Nossa, essa missão é uma das missões mais bonitas da franquia inteira. Eu te pergunto uma coisa. Visual novel, você analisa o que além da história? Eu me pergunto se eu tenho... as rotas, talvez, o esforço necessário, a complexidade de se saber como chegar em cada final, tipo, o Science Gate pode ser considerado o Dark Souls das Visual Novels, porque você tem todo aquele negócio do pager lá, que você tem que ver as mensagens, responder as mensagens de um certo jeito. Aí o pessoal ia chamar de o Dark Souls das Visual Novels, tá ligado? É porque eu nunca joguei o Science Gate original, só joguei o Zero. E o Zero, ele... É linear? É Visual Novel comum zona mesmo? Não, o Zero tem vários sinais, mas não é tão complexo quanto o original. Não, o que eu tô dizendo, ele é mais linear na questão, você só faz uma opçãozinha ali, diálogo e pronto, é isso? Tem uma cadeia de sequências, mas nada que eu não tenha, nada que uma pessoa comum não perceba, tipo, vamos lá, tem ramificações de escolhas que levam a diferentes finais, mas uma ramificação pode te fazer você voltar pra uma rota específica. Padrão Visual Novel de muitos finais, sabe? Sim, ok, até aí tudo bem. Mas o que eu acho zoado em Visual Novel é que não é uma forma muito óbvia, você tem que ficar lendo muralhas e muralhas de textos tão grandes que cobririam a muralha da China pra chegar na próxima opção, pra ir na próxima opção você... Ah, não, eu já escolhi essa, agora eu vou escolher... Algumas Visual Novel fazem o quê? Elas deixam o texto com uma cor diferente pra indicar, opa, você já escolheu essa, não quer tentar outra opção? Eu nem gostei disso. Tem uma coisa que eu acho que... Desculpa, eu adoro Visual Novel, tá, gente? O pessoal que reclama que Visual Novel tem muito texto, compara... É tipo pegar um livro e reclamar que tem muita letra. Ah, não, não é nem por isso, é muito tempo de... Gente, repito, a maioria das Visual Novels dura entre 30 a 40 horas. 30 a 40 horas, é um tempo que... Enorme! pra ficar só lendo o texto, realmente, é cansativo. Mas... Pega os RPGs japoneses de hoje, de Xenoblade 3, Persona 5, eu não consigo imaginar... Mas quanto tempo de gameplay você tem em um desses RPGs? Porque numa Visual Novel você não tem muita gameplay, tem que entender isso. Então... O Pops entrou embaixo da terra, eu não aguento esse bug dessa fase, o Pops zoando embaixo da terra. Eu concordo na crítica que Visual Novel é muito texto, se a pessoa que critica isso também critica a quantidade de texto que tem Persona 5 Royal. Persona 5 Royal tem estimados... Olha aí, o Pops zoando embaixo da água, olha o avião submarino, gente! Foi mal, eu não aguento essa parte, essa missão é muito bugada. Tem 70 horas de texto bruto estimados. 70 horas. A maioria de Visual Novel não tem nem metade disso. O ponto é que eu acho que vale pra mim que eu não entendo porque pessoas não se importam de ficar 100, 120 horas, 120 horas lendo texto de Persona 5 ou RPG padrão, mas não se importa de ficar umas 30 horinhas apenas lendo VN. É esse o ponto. As pessoas... Ih, eu vou morrer até começar de novo. Isso é fácil pra mim, rapaz. Eu não sei como é o P5 mas, tipo, geralmente no RPG... Só terminar a rastra rapidinho. Eu entendo as pessoas criticarem ambas as abordagens de muito texto, mas eu não consigo crer que existem pessoas que criticam 30 horas de VN de texto puro mas lêem 150 horas de texto em RPG padrão. É só um exemplo, tá? 50 horas é só estimado. 70 horas. Esse é o ponto. Por que a pessoa lê 70 horas de texto bruto em RPG Persona 5 ou Xenoblade 3 mas não lê 30 horinhas de texto bruto em Visual Novel. É isso que eu não entendo porque é 2 vezes de 2 medidas. Por favor. Gameplay. É, você tem uma coisa a mais do que só texto. Dificilmente nesse RP de padrão você vai ficar 5 horas lendo texto. 5 horas em uma cena. Difícil. No máximo uma horinha lá. Mas aí depois você tem a gameplay lá pra descontrair lá 30 minutos uma hora e aí depois tem mais texto. tem um equilíbrio. Visual Novel é 30 horas direto só lê o texto. Aí cansa. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. A peça que você colocou no CF44 é a atualização de software da ECU nível 1. É, eu uso a nível 2 por causa do mod que eu gosto de usar o mod pra equilibrar o jogo. Ah, então já tava ela equipada que o CF44 é uma bosta. Ele não consegue se manter voando direito. é uma porcaria. O pior é que eu lembro uma coisa também quando saiu dele sendo o nosso herado no set foi quem comentou isso com os atrocidades. Tio Magal era reclamando que o nosso herado tava muito fácil e falar que nunca era assim. Ah, não. Ele era ruim demais no 6. Nossa, ele era ruim. A única coisa que ele era bom é que o ADMM dele era quebrado. Ele tinha uma explosão muito maior, ele dava muito mais dano. Nerfaram demais ele no SCOMBAT 7. Bom, tudo é nerfado nesse SCOMBAT 7. Cara, o pior que você não viu o CF44 do Infinity era pior ainda. Era pior que o do 7. Ah, ainda bem que eu não joguei o Infinity eu ia passar ódio porque eu gosto tanto do Nosferatu mas ele é tão ruim de jogar. Enrico, pra você o fator gameplay quebra um pouco a tediosidade da história. Concordo nesse aspecto. Mas e se a gameplay for ruim? Nesse ponto? Ai, ele chora. Pressiona a 3. Não tem como. A gameplay for ruim. Só sente e chora de que o posto fetal. Então, você... Aí, cara, você vai dropar o jogo em algumas horas. Então, não tem tanto problema. Aí, você faz o L. Não, não. Aí, o desenvolvedor mandou o L pra você. Isso sim. L de LOSER. Nossa, veio sincronizado. Mano, na moral. Na moral, isso aqui tá divertido, viu? Na boa, eu não achei que eu ia me divertir tanto jogando esse Combat. Eu já gosto desse jogo aqui. O 5 é o meu favorito. Mas, mano, tá mais divertido ainda com esse monte de aleatoriedade. Ó, e uma coisa também. Se falaram isso da gameplay, eu vou comentar um pouco do meu TCC, porque aconteceu exatamente isso. Vamos lá histórias do Nelo de faculdade. Eu tava no loop que tinha um pessoal que achava que o mais importante no jogo não era a gameplay. Ai! Aquele joguinho psicológico lá? É. É. E esse, na verdade, esse jogo, quem tava fazendo, quem deu a ideia, não tava pensando no TCC ou pensar como seria antes de ter que fazer o jogo pra essa pessoa jogar. Não, ele tava fazendo o jogo pra ele mesmo. E ele tava fazendo umas coisas que ninguém tava entendendo. E a história, o pior que eu passei é depois a história pra um cara que ele prende a uma vida e tal. E ele falou, meu irmão, essa história não faz sentido nenhum, não tem nada de psicologia aí. Então, eu lembro que o coordenador do curso e também que ele era meio que o... Vamos dizer assim, o coordenador dos TCCs, ele todo mundo tava perguntando o que isso significa, qual o simbolismo disso e sei lá o quê. E eu notava que ele mandava um texto campeado a completo. Tipo, o que significa esse tipo 5,5? Ah, o Falcon é uma representação psicológica das pessoas que já vêm esse combat que querem explodir tudo em um trimestre de segundo porque são frustrados com a vida. tirando a parte de frustrado com a vida, eu sou assim, tá? Eu gosto de... E tinha um outro cara também lá no grupo que no terceiro semestre que ele ficou mandando essa. A gente ia fazer um jogo para tirar histórias do Felipe Kedic. Quem? O Felipe Kedic, o cara que escreveu o Ovelha Sonho com... Ovelha Sobótica, é o Ovelha Sobótica, só algo assim. Nunca ouvi falar. Ele foi de um cara que era do mundo de lado. Você conhece o Ovelha Sobótica? O Felipe Kedic? Não, perdão, não conheço. Alguém caiu aí? Ah, foi o Spectre. Foi o Spectre. Então, o que a gente está fazendo o jogo era um joguinho de plataforma. Cara, o jogo estava pronto. O Ovelha Sobótica dele toda hora tinha uma crise de birra por alguma coisa que o professor comentava. Sei lá, o professor falava. Ah, o jogo só estava muito pequeno. A gente tinha birra e queria que ele ficava mandando tudo com a sequência e chegou um dia antes da entrega e ele ficava uma birra. Vocês vão fazer o segundo final sim porque a história está mandando. A história que é mais importante do jogo. E aí, eu lembro que se a gente saiu do resultado, o levantar da segunda fosse uma merda porque a gente tem que ser de tudo. Como nós. Quando tem um cara deles querendo mandar o projeto... Rafael, essa história te lembra alguma coisa? Lembra, lembra. Não, mas é que eu... Isso não lembra uma certa linda chamada Dudu? Daqui a pouco eu explico. Mas sabe o que... Quando você tem um cara que quer guiar um projeto para algo muito megalomaníaco que claramente os integrantes do grupo ou não tem saco para fazer ou melhor ainda não sabem fazer gente... Ou não há necessidade também, vamos combinar? Eu já me livro desse cara logo no começo. Então, aí não é megalomania. O problema na real, Rafael, é um pouquinho maior. Ele, na verdade, estava fazendo jogo... É uma questão pessoal. Ele estava fazendo algo para ele. Algo baseado no que ele achava certo. O negócio ali era egocentrismo. É totalmente diferente. Ele está muito mais relacionado à história do Eduardo que eu contei aqui na minha live de Skies of Arcadia do que a história do... do que a ideia de megalomania. O Eduardo, apesar de meio megalomaníaco, ele era... Não, ele era... Ele também foi bastante egocêntrico. Porque qual que era a ideia dele? Vamos fazer um jogo educativo para cegos. Um jogo de videogame educativo para cegos. Videogame. Vamos lá. Se você entende... Se você é uma pessoa que entende o significado de palavras e você entende o poder e o valor de uma palavra, você já vai ver que isso é totalmente contraprodutivo. Porque não existe como você fazer algo que é audiovisual para cegos. ele tentou ser aquela... É porque tem graus... Quer inovar e acaba cagando no... Cagando no... No prato. me tira essa dúvida. Ele queria fazer aquele jogo para a gente que não enxerga absolutamente nada. Vários graus. Ele queria com base nas pessoas que não enxergam nada e a partir daí, para que a partir daí o jogo pudesse ser aplicado para qualquer deficiência visual. A ideia dele em si é muito boa. Não, a ideia dele, o conceito fundamental é muito bom porque você produzindo para o cego, 100% cego, você consegue lançar um produto que qualquer deficiência visual independente do grau possa acessar. Tudo bem, o produto é acessível. Mi, 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 bababá, porra do caralho, pipipopô. Mas, o que acontece é justamente que o cara não estava fazendo isso. Ele, como professor do Senai de uma escola da Rede Senai, um trabalho social desses, somado ao fato de que a escola tinha na época uma turma se formando de alunos cegos em um curso profissionalizante, seria um baita de um ponto pra ele no... se você parar pra pensar como... como carreira, exato. A carreira dele iria alavancar muito graças a isso. Então, se você parar pra pensar, não é positivo? É. Então, a decisão dele foi o que? Se beneficiar. Como ele fez isso ao longo dos anos, ele foi fazendo favor de pagar salgado pro povo, de dar carona pro povo, de tudo isso, pra cobrar favor lá na frente. Foi isso que ele fez, única e exclusivamente, pra fazer um jogo educativo pra cegos. Cara, jogo educativo já falha. Jogo educativo já é um erro por si só. Porque o fator educacional, na hora que você coloca ele como prioridade, você já abandonou o conceito fundamental de jogo. Alguém se lembra do Mario Smith, sim? do Super Nintendo. Não. Que mundo que era o Mario que te ensinava geografia. Nunca joguei. Eu não gosto lá. Eu explico depois a história dele. Como é, continua aí. Não, então... A ideia é essa. A ideia do cara era fazer um jogo educativo, já quebrou. E mais, se você tá fazendo educação como centro, você tá trabalhando um projeto de educação. E a gente era desenvolvedor de jogos. Ele basicamente pegou a área de jogos digitais e subordinou a educação, sendo que a prioridade deveria ser jogo porque estávamos num curso de jogos. Isso é ilógico. Isso já quebra a lógica nesse momento. Já é incoerente nesse momento que ele toma essa decisão. Beleza. Ele errou aí. Ele já errou aí. Aí depois ficou de politicagem, cobra a favor, vai lá, consegue que a ideia dele seja aprovada no lugar da minha, beleza. Só que eu sabotei o projeto. Eu fui sacaneando, eu fui arrumando briga, fui plantando discórdia, discórdia, discórdia. O Eduardo fazendo merda de colocar um moleque que tinha largado a faculdade e tava brigado com ele. Ele fez uns favores pro cara, o cara veio pro trabalho, não estando na faculdade pra mandar no pessoal. Eu e mais dois amigos, o cara tava mandando na gente. Só que aí esse moleque, o Bruno, ele tava só se fudendo porque toda hora que ele tentava falar com o Eduardo, o Eduardo sumia. Toda hora que ele falava, ele precisava de ajuda, não tinha. Ele tava dando a cara dele a tapa e passando vergonha e passando mal. Resultado foi, depois de um tempo, o Bruno se cansou, desistiu. Aí eu conversei com os outros dois caras do grupo, a gente redou pé, largou o Eduardo. Eu fui lá no drive do projeto, apaguei tudo pra o Eduardo não ter nada com o que trabalhar, exceto um código antigo e todo cagado. Foi isso que eu fiz. Eu caguei o rolê? Caguei. Tenho vergonha disso? Nenhum pouquinho. Ah, tu pai ainda foi gentil. Eu reprovei todo mundo no processo. Não, não. Nessa brincadeira, a gente teve que abandonar o TCC naquele semestre e não apresentar. Só que o Eduardo também se fudeu por causa disso. Ele só foi apresentar no último semestre. Ah, não. É que no meu caso, eu fui um pouco mais sacana. Eu apresentei um trabalho paralelo que eu tinha, como se fosse meu, e eu levei uma nota de aprovado. todo o resto se mudou no processo. Não, eu vou falando pra minha história maluca lá do TCC. Você sabe que eu sou maquiabélico nesse aspecto. Essa história aí, mano, você já contou essa história, eu achei fenomenal. Fala aí, Nenhum. Fala que eu amei, gente. É o seguinte. Pera aí, Rafael. Pera só um pouquinho. Pera aí, deixa o Nenhum terminar e você conta a sua versão. Pera aí, eu vou assim. Eu lembro que esse moleque, ele tem um grande problema também, esses dois. Eles eram aqueles moleques super populares que qualquer coisa que a gente fosse encontrar, se eu espalhar que a gente era preguiçoso e tal, se todo mundo ia ficar acreditando em qualquer coisa que a gente falasse, ah, vocês são bando de mentiroso. O cara, ela é um pouco esse, ele que tá falando a verdade. E no último, eu lembro o que que tava acontecendo. O moleque que era o tal cabeça do grupo, ele era aquele do Nenhum, eu não vou mentir do nada, pede um freqüe em cima da hora e começa a reclamar quem ia ouvir ele. Aí chegou, um cara lá, aquele programador, foi tão puto da vida que ele saiu. Ele me falou, amor, vocês que sim viriam aí, a gente como ser programador. Aí, meu, dá bom, fala agora, foda-se, já passou essa merda do PCC, ninguém vai vir atrás de mim. Hoje, o meu amigo meu, que ele tava acompanhando, que ele já manjava, vai sair um noitinho, aí ele conversou. Ah, dá bravo, vocês tão fazendo coisa errada, vocês tão se fudem. Ai, não sei lá o que, aí ele tava fazendo bom, lá, com essa reclamabilidade, nossa, ai, domingo, se ele consegue fazer o joguinho uma semana. Ai, ele deve tá falando muita coisa. Aí, eu fui lá, falei, legal, tô te dando aqui. Ah, é, tô duvidando? Peraí, eu vou passar essa merda de uma semana pra eles verem. Tó, tá pronto aqui o jogo, você tá arredando tanto. Aí, eu lembro que o moleque lá, tava tentando dar uma de mãos em cima dele, ele, não, não é assim. E o moleque, ficou, não pegou tanta pirra, que ele gosta do grupo. o que tava de cabeça. Só compensação, depois, eu lembro que o senhor começou a ficar tudo de mimimi. Ai, porque o jogo tá faltando, sei lá, o quê? Ai, porque, não, você clamava que o jogo era muito linear. Ai, o jogo de vocês tá muito linear, não tem desafio nenhum. Depois, quando a gente fez uma fase mais explorativa, ai, tá muito exploração, não quero ficar exploração. Ai, vocês não tão dando localização pra gente. Aí, eu lembro a gente fazendo lá, depois, eu lembro que o moleque começou a tentar sabotar de novo o grupo. Ele começou a pedir pra pessoal fazer coisa nada a ver. Ai, alcançado, eu peguei os dois lá, eu falei, meu, o moleque tá sabotando, vocês acham que ele tá ajudando? Ai, eu falei lá pra menina que era desse insta que ela tava saindo cenário, ela passou a cenário em uma semana. Meu, ele não tá fazendo porra nenhuma. Eu vou participar mais reunião e vocês com ele, depois ela se tocou. Porque eles estão dando desculpa que tava aí, eu tô com o Grindout, ai, sei lá o que, sei lá o que, das quantas. E aí, a gente vai reclamar. Resultado da coordenação, ai, eu nunca vi eles se clavarem, ai, fala com eles que eles fazem, ai, tadinhos, ai, blá, 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 blá. E no terceiro, também o moleque era a mesma coisa. O cara, ele pegava, sei lá, ele chegou, me chamou de programação e não me ajudava, e falei, ai, vou procurar alguém pra te ajudar. Quando eu ia ver o cara lá, o cara tava f***. aí ele falou, ai, já terminou, já terminou, já terminou. E eu lembro que depois, ele começou a inventar a história dessa outra guria que era definida, que ela não sabia desenhar, que ela era mentirosa, e sei lá o que. E quando a gente ia lá pro grupo no quarto semestre, ele ficou curtinho, eu não tô entrando no grupo dessa preguiçosa aí, não. E aí, ele já tinha um f*** na carreira dela. Ai, a gente não, ai, ok, meu, é mentira, que eu vejo ela desenhar vagar, ela descendo a minha cara ainda por cima. Ele entrou, ele ficou de birrinha, ele saiu no grupo, ele foi pro outro. Ai, eu lembro que esse f*** não entrou no grupo lá da galera popularzinha, os caras todos se f***am, porque eles foram nessa ideia do jogo educativo pra cego. Esse era um jogo lá, que era tipo, pra pessoal que tem problema de se localizar, e o jogo era não se perca. Eu lembro que os caras não faziam, os trabalhos direitos, outros professores cabos putos, que não estavam entregando o negócio, que não agitavam. E aí eu lembro que no final eles tiveram triste, aí depois ele voltou, mas eu lembro que o meu colega era muito, ai, é que a história é mais importante de tudo, ai, porque a história é história, é história, e eu lembro que quando esse cara mandou a real, ou quando mandava a real pra ele, de meu irmão, f*** essa história, que vocês precisam pensar primeiro, eu vou ver no gameplay, o gol vai programar, a história é a experiência do último, ele fala de birra. E ele nunca escreveu, nunca botou nada, ele começa a fazer, ai, cansei, faz você aí. E aí eu lembro que, meu, depois no final, os moleque nem pediu, eles quase chegavam, até eles fizeram a história, de que era pra gente parar, de fazer tudo, que era pra vocês, são coordenadores. Velho, que sacanagem. Cara, no final eu lembro que a gente pegou, é DP, do TCC e o lugar, ai, não adianta vocês reclamarem, porque eu não vou mudar a nota, o coordenador mandou essa. Ai, mas olha, tadinho dos dois, vai lá, falem com eles, que eles vão ouvir vocês, tipo, ai, vocês são quando de imbecil, e eles são os tadinhos da história, porque aí são o Bernal. Já dá pra lembrar, o que é que é que é isso, da minha filha? A gente teve uma porrada de feriado, o cara não podia parar por um dia, pra passar um negócio, aquela coisa muito rápida, e não ficar jogando tudo em cima da gente, porque no final o grupo era sete pessoas, com três, com as pessoas ficando na preguiça. E aí, quando até terminou, os caras nem pararam pra conversar com a gente, cara, foda-se. E eu lembro lá, que o cara que tava ajudando a gente, que o cara é gente boa, inclusive, não, ele parou, todo dia ele parou pra programar comigo, me ensinar as coisas que nem tinha na Unity, eu lembro que o cara reclamava da Unity, que não é assim que se faz na Unity, é de um jeito muito mais difícil, aí o cara fica puto, esse jeito vai dar merda. Aí eu faço o negócio, vim pro programador reclamar, meu, Natan, que merda você tá fazendo? Não é assim, ele que mandou eu fazer assim, não, cara, é do jeito que você tá fazendo antes, eu falei, ai, foi mal, e eu lembro que no terceiro semestre, esse moleque da história também, eu lembro que chegou no dia da apresentação do trabalho, e disse, a senhora toda era ela, amei a primeira faça de vocês, tá muito boa, mas você botou uma merda. E eu lembro até, uma outra professora que era de roteiro, ela comentou, gente, o jogo que vocês fez, se você se seleção no final, tá ótimo, porque se é muito lucinar, vocês não vão ter tempo. E ele teve essa crise aí, e o pior do povo, lá na minha sala, no comentário, os caras, era aquele nível, uma pessoa chegava e falava a merda de você, todo mundo acreditava, e ninguém parava de ouvir se era verdade ou não. Mas isso é coisa de faculdade, essa galera de hoje em dia na faculdade está muito tosqueira, é muito escroto, é muito afrescalhada, é um mimimi desgraçado. Quem atacar primeiro leva, é assim que funciona. Cara, quando ela falou essa parte de a coitadinha, na boa, você podia entrar com o processo na faculdade, porque coordenador algum, deve ter essa falta de profissionalismo, sobre relação a assuntos sérios, de verdade mesmo. Não, e o pior é a desculpa, por um motivo... Eu teria entrado, eu teria entrado, mas eu sabe que eu entro com o processo... Peraí gente, rapidão, ó, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui numa coisa, deixa eu ver se consigo travar a câmera, ó, eu pausei a emulação, repara num detalhezinho aqui embaixo dessa mensagem, press start, tem uma... Parece uma cabine, né? Sim. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é uma cabine em que fica um operador do porta-aviões, que vê se o avião conseguiu pegar o gancho ou não, e até qual gancho... Qual das... Pegar o gancho não, pegar o cabo, e qual cabo no converse ele pegou. Olha o nível de detalhe de um jogo de Play 2, eu nunca, nunca tinha visto esse detalhe no jogo. Olha o que os caras me colocavam num jogo de Play 2, mano, na moral, na moral, sério. Puta que pariu, mano. Ô, Matt, esse combo é uma coisa que eu sempre vejo o pessoal, eu já falo que sempre, qualquer função, eu vou te falar uma coisa também, eu já comentei esse combo, mas você vai ficar surpreso. O motivo que o pessoal deu o VP pra gente, estimulou o acabo semestre, o PCC. Ai, é pra dar uma chance de vocês terminarem o jogo. Ah, velho, na boa, eu já processava mesmo isso. Profe... De verdade, faculdade alguma deve, como eu posso falar, prejudicar o aluno pra dar uma chance de... Meu, de verdade, isso é ridículo. Você tá prejudicado, você tá literalmente reprovando apenas por um fator emocional, dois, isso vai fazer o aluno gastar mais tempo, dinheiro e sabe, sei lá, quanto é recurso financeiro. Principalmente, que como é faculdade particular, você tá pagando. E se você está pagando e não consegue, o que vai acontecer? Você tá prejudicado na brincadeira. E não seriamente falando, na boa, já teria metido por nós por conta disso. Na boa mesmo. Não, e o pior é que depois do mesmo, o tio tá passando, a gente também tá tendo uma estágio. Tem um professor que ele expandiu, ai, só que ficou parindo, quando ele falou. Ai, é porque no mercado de trabalho, se você falha, você tá fora. É isso, porque aqui na faculdade, você tem mais uma chance, eu não falei, eu pensei. Mais uma chance pra te dar mais dinheiro, né, é isso que vocês querem, eu teria mandado uma essa. Ah, claro, ele convém, vocês vão ganhar mais dinheiro comigo, né, eu tenho a doutora de desculpa. Não, foi o que eu pensei, é, o cara tá com bolsa, ele não tem dinheiro pra pagar uma faculdade integral, e aí o aluno se ferra, né. Não, e outra coisa, quando você toma DP, em faculdade particular, muitas vezes você perde sua bolsa. Ah, não é DP? Tem. É, não, não, e você perde a bolsa. E aí, como é que você fica? Ah, vai acontecer comigo, eu faço o Fiesco, o Fiesco, ele é assim, se você reprova em 75% da matéria daquele semestre, você toma uma penalidade. Se você repetiu três vezes, sei lá, terceiro, quarto, quinto, você pegou DP em 75% das matérias, tchau. E a do oitavo, era duas matérias, que era uma, que era com o TCC, e as duas jovens anotam. Resultado, ah, você pegou DP, se pudeu, kkk, pronto, 75%, se você pegar DP de novo, você tá boa. Nossa, velho, isso é ridículo, na boa, a faculdade é uma dever, na, 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 você ainda tá no primeiro semestre, como é que tá lá na Unip, ele tem alguma história disso? No momento não. Você ouviu alguma história de alunos mais antigos, sobre esse tipo de coisa? Então, aparentemente, pelo que eu vi, a Unip, ela é muito mais na questão de, deixar os alunos fracassarem, aluno apresenta o projeto deles, se o projeto for bom, beleza, se não for bom, prova. Ela é bem direta nesse ponto, os professores, eles deixam os alunos. a forma como os alunos aplicaram o conhecimento deles no projeto, do que é necessariamente pretencível. Eles não veem diferença de nota entre um projeto pouco ambicioso pra um grande, pra um, pra um projeto mais ambicioso, sabe? É mais uma questão... Resumindo, se o cara fizer um projeto que já tá no GitHub e não dá BO se você entendeu o que você tá fazendo. É. Sim. Obviamente, você não pode copiar um... código, né? Aí seria a tutuagem e reprova na hora, né? Tecnicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um amigo meu praticamente veio e tá fazendo isso pra MBA dele. Ele pegou um código no GitHub e ele vai usar como base pro projeto dele. Ah, teoricamente, o GitHub é um repositório... Bom, tá no Git, é aberto, então... só lamento. É uma coisa, uma coisa pra ele copiar um código de algo que teoricamente não deveria estar público, sabe? Tipo um código de uma empresa, ele trabalha numa empresa e mede o código do sistema da empresa. Pergunto... Uma questão... Nossa, as balas nesse jogo tem gravidade, é um negócio muito trash, mano. Então, eu me pergunto uma coisa sobre o chat GPT. porque... Ai, ai! Vou morrer. É... Não é mais... É uma questão de leis. É dito pelo próprio código de... Código de... Os termos lá, que teoricamente tudo gerado pelo chat GPT é por direito autoral da empresa dona do chat GPT. Certo? Certo. Códigos são protegidos por lei nos Estados Unidos. O chat GPT, teoricamente, ele descreve um código por si só. Usar esse código seria violação de direitos autorais? Pelo mero fato de que tudo gerado pelo chat GPT é de autoria da empresa. Você está usando uma coisa que é, teoricamente, de autoria de outra coisa. Isso seria considerado plágico? A gente tem uma questão. Você teria como provar que o código foi o chat GPT... que a resolvesse. O que a senhora vai gerar, cara? Não, isso é uma coisa que eu pergunto. Você teria como descobrir se realmente foi o chat GPT que fez o código? Porque teve uma coisa que deu assim em algumas escolas também, assim, do tipo, ah, o aluno fez um negócio do chat GPT. Ele disse o que o aluno fez ali, pergunta se o chat GPT fez, o chat GPT disse que sim. Só que às vezes ele não fez, mas ele disse que sim. É mais fácil você descobrir se uma imagem foi feita pelo chat GPT ou não por um código. Mas, teoricamente, é um código escrito com direito autoral pertencente à empresa dona do chat GPT. Obviamente, eu não digo que isso vai dar problema, mas é algo que, a partir do ponto que perceberem isso, vai, pode ser que a empresa vai tentar mover o localzinho. Nelo! 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 Então, só pra... Então, só pra falar agora aquela história que eu falei pro Matheus sobre uma questão, não foi um TCC, tá? Foi um trabalho de semestre, esqueci o nome agora, qual era o termo, atividade supervisionada, foi uma APS basicamente, na minha faculdade. Mas tá estourado, ele precisa editar isso aí de alguma forma, sei lá. Tá. Qual foi o ponto, gente? Resumo da história. Meus colegas, eles queriam ir por um caminho X, esse caminho X ia reprovar todo mundo, eu não concordei com isso. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter simplesmente saído do grupo e ter, como eu posso dizer, vendo eles se ferrarem, mas eu, o Matheus sabe que eu sou maquiavélico em muitos aspectos, então... Um pouco de sadismo nunca fez mal a ninguém, gente. Eu tomei pra mim, isso foi planejado, eu tomei pra mim ser a pessoa que vai fazer toda a mão de obra pesada do trabalho, elaboração de texto, assim. Esse foi o Rafael Zuckerberg que ele mandou aqui. Rafael Zuckerberg! Ele mandou o Rafael Zuckerberg do que ele fez, presta atenção. Eu fui o HD do grupo, basicamente. Faltando umas semanas pro trabalho, eu, por obviamente ter elaborado que o grupo tava me fazendo de trouxa, eu fingi essa ação. Professor, o pessoal não tá fazendo absolutamente nada, eu sou a pessoa que tá literalmente com todo o trabalho. Porque eu fui, eu fui planejado, eu fui propositalmente me deixei ser a pessoa encargada de tudo, pra depois deturar cada uma das pessoas que, obviamente, concordaram e não fizeram absolutamente nada. Mas eu fui uma pessoa um pouquinho mais sádica. Ai, eu falei pro ele, porque eles não tavam fazendo nada, papapá, papapá, eu tava fazendo tudo. Só que, no dia da apresentação... Bem no final da missão. Eu tava mantendo... Só que eu não sai do grupo. Dia da atualização, eu tava mantendo o grupo atualizado, papapá. papá chegou a notícia da apresentação dele apresentar em todo o trabalho eu faltei na fala de propósito e entreguei toda a parte escrita do trabalho só com o meu nome valendo metade dos pontos essa metade dos pontos como estava em meu nome eu tirei dessa parte escrita o suficiente para mim ser aprovado na matéria como mínimo de nota e obviamente eu tirei ao era cinco partes escritas de 5 de apresentação só que quando entreguei um trabalho apenas com uma parte escrita com apenas o meu nome o pessoal do grupo foi aprovado e pegou de pé nessa peça imagina se tivesse alguém com um bolso ali no meio imagina ele eu não apareci na apresentação eles levaram na apresentação eles ainda tinha esperança até a parte escrita só que eu entreguei a parte da escrita sem daí o dele está do top do documento em texto que eu fiz só tava o meu então na é em teoria fiz o trabalho todo sozinho e de fato eu fiz só que eu planejei fazer isso porque quando eu vi que o projeto ia teoricamente já por um caminho que eu não ia valer a pena eu falei então beleza eu vou só fazer um documento de texto bom para garantir uma aprovação e vou garantir que todo o resto já é aprovado foi basicamente isso é engraçado eu podia só ter saído do grupo eu podia só ter saído do grupo e ter feito toda essa parte sozinha poderia mas foi tão mais saboroso ver todo mundo reprovado e eu agindo como duas caras falando não o texto tá bom o texto tá bom o texto tava muito bom só que não tinha nenhum nome deles não tinha nenhum outro nome do documento de texto além de mim eu amei cada segundo sobre isso obviamente isso me ocasionou uns problemas na faculdade porque todo mundo me chamou depois de o rafael das caras porque ninguém porque se é porque o rafael zuckenberg todo mundo me via como uma pessoa que não era confiável que podia sabotar o trabalho a qualquer momento todo é e eu fiz isso no segundo semestre tá eu ainda tive mais dois eu ainda tive mais um segundo terceiro quarto ano consecutivo só fazer trabalhos depois dessa e aí eu não resisti velho eu não resisti e aí eu pergunto precisava ter feito isso precisava me ter botado tempo e esforço um trabalho que eu não acreditava só para não descer ao caras eu não precisava mas a vontade de tentar ferrar isso é tão grande para resistir a gente é sério eu era muito maléfico 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 eu recém sair do ensino médio não confiando em mim quem a minha época do ensino médio foi uma talvez uma das piores beleza então eu saí eu entrei na faculdade olhando todo mundo como alguém a dar rasteira em algum momento então pensei seu cara cada raça em todo mundo primeiro foi o que eu fiz isso me custou todos os contatos possíveis da faculdade no processo a ponto que eu eu não consegui literalmente emprego nenhum na área que eu trabalhava o que era então eu tive que depois arrumar todos os meus empregos sozinho tendo contato com gente de ti das da Amazon da Google e tudo mais sabe peraí de novo Rafa falando aqui uma coisa também querendo que falo é que todo mundo é seu que é seu rival seu oponente tal no mercado de trabalho mas quando tento entre uma empresa tu na verdade precisa ser amigo de todo mundo porque tu não vai conseguir fazer um projeto de uma empresa e aí tentam te ferrar e aí o que que acontece a empresa ao invés de a falta de profissionalismo da equipe dos integrantes que querem te ferrar ele não você não sabe ser amigo dos outros você não sabe trabalhar em equipe fera eu tô trabalhando eu vim aqui para trabalhar aqui para ser amigo de ninguém esse mimimi de hoje em dia de aí pessoas 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 aí é foda dá para você ser pelo menos sociável eu falo por experiência própria é possível ser sociável e ainda você fazer o seu trabalho não precisa ser o a o cara que eu não acredito nisso não vai sendo bem honesto associado raro você achar louco não vai trabalhar que dá para você ser desse jeito mas existe o ponto é que eu não vi eu o ponto é que eu não via todo mundo à minha volta como alguém que poderia me ajudar eu via como abre aspas alguém que podia dar rasteira em mim então eu decidi ser a pessoa que a dar rasteira em todo mundo antes eu não não fui ninguém lá da minha classe da faculdade de administração e fez algum mal para eu pensar em dar rasteira nos outros acontece que eu saí de uma época tão ruim no meu ensino médio que eu fui na mentalidade de que eu vou fazer todo mundo é meu adversário vou eu dar rasteira em todo mundo antes que me deem então a iniciativa de ferrar todos do grupo foi a unicamente minha eu ninguém lá naquele que o grupo me fez mal para mim decidir dar uma rasteira tão grande como uma reprovação em uma matéria aqui igual eu dei nele sabe de uma forma tão maquiavélica ainda por cima de simular uma situação em que eu no caso como assim maquiavélica eu falei para todo o grupo que eu queria fazer todo o trabalho pesado e eles não podiam eles não precisavam fazer nada eles concordaram aí criou a situação em que eu podia falar para o professor que eles não estavam fazendo nada você entendeu os pontos eu hoje eu criei uma situação em que todo mundo concordou em que eu fizesse todo o trabalho pesado de escrita para depois eu poder literalmente de propósito denunciar todo mundo por não estar fazendo nada no trabalho a produção de falou famosa prova forjada é então a prova forjada como eu fiz assim o cara é o que é isso que eu fiz uma pergunta é essa eu fiz uma prova forjada agora 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 passou assim se hoje em dia eu sou uma pessoa muito amigável foi porque a merda de em meados de 2013 e 2014 eu possivelmente a seu melhor das caras que você já conheceram na vida é sério imagina e assim mate uma coisa que inclusive eu sempre ouço e eu percebo que isso é verdade é que dá para viver sem não dá para viver sem é extremamente sozinho mas dá para viver sem boa parte do mundo e isso aí é uma coisa que é fácil E aí E aí e não me neguem tá eu ainda sou uma pessoa que se for ser maquiavélica eu sou sem escrupulos cara a questão é que hoje tem um autocontrole imenso eu não sei nada de berceque não só coisa a gente tá tá aí e eu terminar aí só a bota e inclusive eu posso dizer que a A única amizade real que eu ultivei desse meu período de 2003-2014 foi a Kushena. Porque ela foi a única pessoa de fato que eu não fui maquiavélico nem nada. Simplesmente a gente gostava das coisas em comum, a gente ficou amigo e é isso. Bomba. Oita! Que show de vinha! Ah, que inferno! Mas tato isso! Nossa, ah, velho, ainda ficou invisível no radar. Oi, rapaz, vou te falar, o Lucas cobrou esse bagulho do moleque lá também, ele tá fazendo jogo pra ele mesmo. Ele tava num chat que eu também tava vendo o moleque também, mano que eu falei de novo. Não, cara, eu sou de fazer jogo pra assim mesmo. Eu tenho um receio muito grande de que... Na cabeça da pessoa é as mil maravilhas. A pessoa que ela... Por exemplo, a pessoa fala que ela é foda em escrita. Beleza. Ela escreve um monte de fanfic, de x, y, o z, coisa. Eu também escrevo fanfic na minha cabeça de como eu queria que certas histórias formassem certos rumos. Eu escrevo isso. Tava pior que isso. Mano, Matheus sabe, eu criei toda uma foto paralela de como seria o final da guerra de Naruto, a partir do ponto que Kaguya não existisse. Mano, você tava falando do final do... Ah, não, esse aí foi aquele final lá do Final Fantasy XV, que tiveram que mudar, alguma coisa assim. Sim, sim. Não, aquele lá era um roteiro que escreveram... Pede. Pra ter o final de DLC do Final Fantasy XV, mas que não existe. Foi trouxe para dentro. A situação da Tchorky, isso não era exatamente... Era, na verdade, a lição do nerd dele. Eu tô descobrindo. Porque eu me lembrando exatamente das três coisas que a pessoa já... Ah, eu não sei da minha família. E era tipo, a pessoa já era tadinha e todo mundo em volta dele era bombado. Quando esse amigo meu, ele foi ali, ele ficou... Gente, que negócio é gerado, não é assim? Ai, meu Deus, eu sou a tadinha da vida e todo mundo em volta do mundo. Era um negócio de descaixar, era tipo, a personagem... Olha, pô, tia, vai tomando um consumo, acabou todo o caralho, vai se fuder, eu te odeio, sei lá o quê. Ah, eu não me encomo em nada. E o Matheus tá de prova, porque ele jogou, acho que ele fez um dos testes. Então, você falou, essa pessoa que você falou aí... Ela falou que gameplay não era mais... Que história é mais importante que gameplay. Beleza. Beleza. Ela escreveu a história desse... Ó, só um aviso. Essa missão tem um, entre aspas... Entre aspas, não, um bug. Que os inimigos continuam atirando em você, mesmo depois que a missão for concluída. Aí, você tem que fugir dela, porque como eu tô no Waze, qualquer tiro, qualquer missão que me acertar me mata. Nossa Senhora. É, tem um erro nessa missão que os inimigos... Eles não param de te atacar. Tá no modo kill, que o Kiko... Tá no modo insta-kill. E aí? E aí? Então, pra uma pessoa que se fala uma coisa dessa, eu me pergunto. Ela tem que ter uma escrita muito boa pra poder argumentar uma coisa dessa. Ela tem que ter anos de experiência. Se ela não... Se não era o caso dessa pessoa, desculpa, meu. Já que tava no projeto. Não, é que o problema é que eu falo, hein? Esses dois eram aquele nível popularzinho da sala. Se a gente quisesse qualquer ar com eles, eles tinham inventado uma história... Mimimi. Mimimi. Grava? Eu gravo todas as conversas que eu tinha de projeto na minha faculdade? O problema não é você ter... O problema não é nem esse. O problema é que depois eles te queimam com o grupo. Mesmo que você tenha a prova contra eles, o grupo não aceita. Sabe aquela história de que eu posso dar um tiro na cabeça de uma pessoa, mas se a galera que vai, vamos dizer assim, quiser acreditar que não fui eu que dei o tiro, eu não dei o tiro por mais que eu tenha lá a prova. Eu tô com a arma na mão, eu tô com o sangue da pessoa na minha cara. Não, você não deu o tiro. É sério, as pessoas elas são ignorantes, é esse ponto. Você acha que as pessoas no nível superior, elas... A verdade é que no nível superior as pessoas elas têm um problema de arrogância, sabe? Vaidade, arrogância. Elas acham que elas são o centro de tudo, que elas estão num nível intelectual acima da humanidade padrão, e os caralho, a quarta... Eles não têm a humildade de parar pra ver se eles são... Você é ensinado a pesquisar na faculdade, a verificar, a estudar, tudo... E no fim das contas, você não está fazendo isso pra sua vida. Você só está fazendo isso pra ter um diploma, um papel. É isso. Esse é o problema do nível superior. As pessoas são ensinadas a verificar, a estudar, a procurar fontes, tudo... Mas elas não fazem isso pra vida real. Elas se tornam arrogantes porque elas acreditam que elas são intelectualmente superiores. Elas não são nada. Um mane burro, um mane merda, um mane ignorante. É isso que eles são. Uns trouxas, uns otários. Olha, eu vou falar um monte de palavras difíceis aqui porque eu sou cult. Já leu a porra de um texto de lei? É uma palhaçada. É um negócio mais escroto do que qualquer outra coisa. É meio ridículo a complexidade que tem pra escrever alguma coisa do tipo... Não pode matar. É sério que se você matar, você vai ficar X anos preso. Não era mais fácil escrever isso pra todo mundo poder ler esse caralho desse texto e nem ver? Vai tomar no cu! Eu não tô dando rage com os mísseis e os caças grudados atrás de mim. Eu tô dando rage com essa porra que não tem nada a ver com o jogo. A tecnicialidade dos códigos... Artigos do Brasil é uma coisa que... Se é uma coisa que é pro cidadão ler, por que botar tanta tecnicialidade no texto, velho? Então, é feita com o objetivo de mostrar que você se for escrevendo algo importante. Isso não significa que a linguagem precise ser inacessível. Muito pelo contrário. Se o cidadão é obrigado a saber a lei, a lei obrigatoriamente tem que ser compreensível. Porque ninguém tem obrigação de te ensinar lei. E se ninguém tem obrigação, você tem que saber. Pra você saber, você tem que entender o que tá escrito ali. É tipo, é tipo redação. Ah, não, você não pode escrever com outras palavras. Você tem que escrever com palavras bonitinhas. Você tem que escrever de tal forma, de tal forma, de tal forma. Aí você tem que criar um cara de regra, e aí você tem que ficar parecendo que você tá falando como se fosse alguém de 1500, sabe? Exatamente. É ridículo pra dizer o mínimo. É patético. Opa, legal. Serve um replay de Naruto e Boruto. De Naruto Spade Ninja Storm Connections. Ô, Matt, eu vou te falar uma coisa engraçada também desse meu TCC. Você vai rir. A gente contou a história de que o Banshow, ele fez o playtest do meu jogo, e ele foi o único playtest competente. Há pouco, só que as pessoas se elogiarem. Bom, o Banshow é outro nível, né? Vamos combinar. Eu acho que ele apela muito com o termo pseudo-intelectual. Eu acho que ele apela muito nesse sentido. Ele critica muito, ele não avalia algumas coisas. Mas de resto... Mas acho que é mais a natureza dele, o jeitão dele. Eu vou contar a história. Eu não acho que ele é ruim, não. E ele falou assim... Peguem pessoas que já fizeram faculdade de games ou especialistas em games para fazerem uma review para fazer o playtest de jogo de vocês. E ele falou... Ele tinha cursado faculdade de games ou... Ah, vou pegar ele, né? Eu mandei ele, jogou ele e perguntou a real. Você quer que eu te elogie o jogo só para vocês ganharem uma notinha a mais ou manda a real? Manda a real porque o professor lá anota quanto é review falso. Aí ele tá... Meu irmão, a review dele... Ele tem só a lenha. Mas ele falou que é algo. Ó, o jogo não tá bom. Vocês podem fazer selou o quê, selou o quê, selou o quê. Eu mandei pro pessoal... Como eu falei com a história... Ai, o cara odiou o nosso jogo. Não vou usar review dele, não. A dele é a review mais honesta que tem no meio do multi-dison deste caso. Porque os caras faziam tipo... Ai, você gostou do jogo? Sim. Você tá achando legal? Tá muito legal. Quantos reais você ia pagar nele? Um bilhão. Era tipo assim. E aí ele chegou lá e ele tava com birra. E eu cheguei pro coordenador no dia seguinte. Ó, estão com birra com o playtest aqui. Porque o cara, ele foi honesto. Posso mandar pra você escondido? Caso do nada, tire ele. Manda. Eu passei pra ele semana seguinte. Ele realmente fez o quê? Ele pegou só o playtest dele e começou a dar feedback mais no playtest do Dan. E o pessoal do grupo tava tudo empurrecido por causa do Dan. Que ele... Ai, o cara foi muito grosso. Ai, ele odeia nosso jogo. E eu comentei com ele que eu vou acreditar isso. Os caras ficaram de birra comigo. Não tô crento. Ah, mano. Na moral, é muita infantilidade pra falar. Não consigo nem descrever pra dizer a real. Ah, tá... E, ô, Matt, o pior é que eu lembro que você até chegou a jogar o jogo. Você comentou que tava estranho ou alguma coisa assim. Tava. Ele tava com... Os pulos, eles estavam estranhos. A animação não... Quando você andava com a personagem, a animação tava meio desincronizada. Então, ela tava com a perna esticada e continuava andando. Você não tinha uma movimentação boa das pernas. Quando ela pulava, a animação parecia rígida. Sabe o dinossaurinho do jogo do Chrome? A perna parecia dura daquele jeito. Eu achei até... Eu achei um pouco esquisita a gameplay. Eu achei que tava um pouco estranho. Falei, hum, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa faltando aqui. Mas eu não sabia dizer exatamente, exatamente, exatamente o que era. 8, 3, 8, 7... Peraí, só um minuto, gente. Olha esse texto. Vôos solo podem ser bem solitários. Não me diga! O que te fez pensar isso, Pops? O que que fez você acreditar nisso? Será que é porque só tem um avião voando ou existe outro motivo? Eu quebro com essa fala. É tipo as pessoas morrem quando elas são mortas. Que isso é o mais importante. É você ter uma referência. Uma coisa que eu reparei quando eu tava na faculdade é que as pessoas, elas não... É uma soberba de tipo, eu estou numa faculdade. Eu estou com uma oportunidade de fazer algo muito melhor porque eu tenho conhecimento e formação e orientação de professores de nível superior. Que às vezes entendem menos de jogo do que você. Mas enfim... A pessoa, ela acha que ela não tem que se inspirar em outros jogos, cara. Ela não tem... Sabe a humildade? Mano, a humildade, ela some no momento que você põe o pé dentro de uma faculdade. É um ambiente horrível. Horrível. Eu não tô mentindo. Tô falando pra não fazer faculdade? Não. Tô falando pra você tomar muito cuidado se um dia você for fazer faculdade. Com justamente essa soberba. As pessoas, elas têm uma arrogância tão grande lá dentro. Elas acham que elas são tão mais do que elas realmente são. Que, velho... Você vai se fuder se você cutiaca esse pensamento. No meu caso, a galera não queria trabalhar com outros projetos de referência. Um amigo meu mesmo. Esse meu amigo, ele trabalha hoje na Amazon ou na Microsoft. Eu não sei se ele ainda tá na Amazon. Mas o cara é desenvolvedor... Desenvolvedor top lá dentro e tudo. Ele foi pra Bethesda, depois foi pra Amazon. O cara é bom. Mas, velho... Ele chegou uma vez pra mim e falou... Matheus, olha esse... Ó, eu peguei o GDD que você fez pro nosso trabalho. E apesar do jogo não ter ficado grandes coisas... O GDD tá melhor do que muito projeto que tem por aí de empresa grande. Tá melhor que os GDDs liberados dos Mega Man e Super Nintendo. Eu fiquei tipo... Oi? Aquela merda que eu fiz tá melhor do que um GDD feito por uma empresa japonesa? Miller, eu falei... Eu quase falei... Miller, na moral, que droga você tá fumando, velho? Que droga que você fumou aí na Irlanda pra falar esse monte de abobrinha? Ele... Na Holanda... Na Holanda... Se ele estivesse na Holanda, eu ia ter certeza que ele tava usando droga. Certeza. Porque na Holanda é liberado. Ele se vê numa posição tão boa pra dizer que projeto é bom ou ruim? Nesse aspecto? Eu não falo nada porque ele é um baita de um amigo meu e tal. Eu também não quero... Eu também não quero arrumar briga por nada. Mas eu acho que assim... Ele comete uns erros. Às vezes eu fico até chateado porque, mano... O maluco é muito cabeça. Mas como pessoa... Ele dá umas tropeçadas. É triste. Porque um cara que nem ele não podia dar os tropeços que ele dá. Até eu que sou arrogantão, grosso, escaralhos... Eu sei a hora de parar. E eu acho engraçado. Se você consegue falar... Consegue ser mais arrogante que eu, meu amigo... Lascou pra tua vida. Porque eu sou um... Eu não sou a pessoa mais recomendada falar de humildade. Mas Hélio... Ele tropeça. Eu fico triste por isso. Porque eu considero aquele cara pra caralho. Respeito aquele cara pra caralho. Mas... Na moral... Eu não falo nada justamente pra não chatear ele nem nada e tudo. Eu sei como ele é. Então eu não quero falar bobagem. Não quero estragar a amizade por questão opinativa. Mas ainda assim... Não, não. Isso aí eu já tinha falado. Sobre a legislação ser... Escrita de modo a... A mostrar... Que teve esforço. Não, não precisa ser rebuscado pra ser. Pra isso. Velho, a única coisa que mostra... Demonstra esforço algum, na minha opinião, é você ter senha grande. Ali realmente demonstra o esforço pra você não querer ser invadido. De resto... Fazer o quê? Senha de texto grande. Ali só demonstra o esforço de você estar desesperado pra não ser invadido por... Sabe sei lá o quê, sabe? Existem prêmios pra pessoas que conseguem descobrir números primos, justamente porque números primos, eles têm uma grande quantidade de dígitos. Então é muito difícil você descobrir esse dígito. Então assim, é... Senha grande, você pode ganhar uma boa grana se você descobrir uma. Olha, inclusive, fala uma coisa que acho que vocês vão rir. Antes da gente passar o TCC, a gente tá planejando os outros jogos. Antes desse moleque entrar, eu lembro que um dos quantos a gente faz um jogo de navinha com temáticas pras crianças sobre diabetes e tal. Só de mim, eu vou dizer o que negaram isso. Ah, quando o moleque entrou... Ah, isso vai traumatizar as crianças. Porque o pessoal lá da minha faculdade tinha preconceito com o jogo de navinha. E aí tinha os outros lá também, tipo... Lá onde eu trabalhava também. Eu acho que parte do meu ranço com o shooter é por causa mais da influência da faculdade do pessoal ter horror de jogo de nave puramente por existir, do que, sabe, a pessoa... Eu acho que eu acabei pegando na pia muita coisa ruim da faculdade, viu? E até perder essa opinião cagada, ignorante, vai demorar. Bom, e outra também mais engraçada ainda. Ah, e esse outro aqui tem muita coisa pra pesquisar. Mas você tá na faculdade pra quê? O que você faz de ensino superior? Pra ficar coçando o seu saco? Ah, e o pior... Pra ir fumar? Pra ir beber no boteco do lado da faculdade? Mano, eu odeio nível superior por isso. Eu só quero fazer uma segunda faculdade pra ter um trabalho melhor. Só isso. O pior é que eu te falo uma outra coisa mais engraçada também. O moleque tava tanto fazendo o jogo pra ele, que ele reclamava até dos botões. Meu senhor... Chegou a... Ai, pessoa assim vai reclamar de... Pessoa assim vai reclamar de... Cara, eu percebi... Algumas pessoas... Eu não faço muita questão de associar, mas... Quando eu vejo que vocês estavam reclamando do AP Inventor na faculdade... Ah, já tenho certeza. Vai ser alguém que vai querer aprender com coisa mais... Abre aspas... Mais fácil de se entender. Meu amigo, programação não é fácil. Eu diria que o AP Inventor simplifica muito do que você vai ter que depois aprender... Na base de algoritmo e código. Sabe? Não adianta nada você saber usar o chat GPT... Se você não vai entender a aplicação do código que ele fez. Sabe? Exato. Isso é o que meus professores falavam bastante. Tipo, um programador bom não é aquele que sabe escrever um código. Mas aquele que entende um código... E sabe escrever o mesmo... Em qualquer... Em qualquer... Outra linguagem. Mesmo que ele não tenha visto. Mesmo que ele não conheça a linguagem. Ele vai saber como escrever nela. Porque ele entende o código. Pois é. Mas falando agora do lado de assunto... O Matt, eu sei mesmo onde você está indo falando de zoeira... O negócio de ter o AC Combat com mais de 100 aviões... Cara, eu estou surpreso que o Infinite estava com 200, 133 aeronaves no total. Nossa. É. A gente estava falando ontem... Que eu quero que o próximo AC Combat tenha mais de 100 aviões e 50 fases. Não. E o melhor disso é... Eu acho que o Infinite... Porque eu lembro que eu tenho uma vez que a gente comprou. O Infinite é o jogo até... Eu acho que mais 100 aeronaves seguindo do 7 e do 5. O 7 acho que tem 40. Nossa, mano. O 5 deve ser 30 e poucas. O 5 tem 53. Aeronaves? É. Ah, o 7 acho que é o terceiro que tem. Mas no Infinite eu comprei lá. Eu vi lá 68 aeronaves. Nossa, tudo isso. É que tem muita variação da mesma aeronave. Tipo o F-14, F-14 Blaze. Tem aquela coisa de Nosferatu. Nosferatu não sei o que. Ah, porque ele faz aquela lógica no jogo gigante. Ah, sim, sim. Mas o que eu estou dizendo é... No fim das contas... Eu acho que o 5 ainda tem mais. Se você parar para pensar nessa variação. Porque o 5 você tem F-14A, F-14B e F-14D. Você tem 3 F-14, só que cada F-14 tem uma funcionalidade diferente. Ah, o Infinite era assim também. O Infinite ele basicamente contando o Elite... Mas você podia equipar armas diferentes num avião, não podia? No Infinite, sim. Ah, então. No Ace Combat 5 não. No Ace Combat 5 é travadão. É, o Infinite ele funcionava assim. Você comprou ela. Ô, Petrie. Se eles colocarem, por exemplo, o MiG 1.44... Eles colocaram... Eu acredito que eles colocariam... Aí o pessoal ia fazer mod. Mas o que eu acho é que eles fariam assim, sabe por quê? Japão e China fizeram um acordo há uns anos atrás. A não ser que agora tenha zedado de novo. Porque na época que eu comecei a jogar Azur Lane... A China tinha fechado com o Japão. Um acordo comercial. O que claramente ia fazer com que barquinha japonesa continuasse OP naquela merda. Até hoje é um inferno! A Musashi e a Shimakaze carregam aquela porra de PVP. É um inferno. A China vai permitir... Qual foi esse acordo, Matheus? Não, não, não. Não tem nada a ver. O Petrie falou que eles não iriam licenciar aviões chineses. Eu já acho que eles licenciariam... Porque teve um acordo comercial lá atrás entre Japão e China. Mas eu quero... Uma coisa. Não lembrei disso porque teve esse papo já na Escova de Brasil. O Colo falou que pretendia botar o J-20 no 7. Mas por algum motivo a licença não deu. Tem uns... Aí a licença vem do governo chinês. Ele poderia colocar o MiG 1.44 porque não passa de design roubado. Ó, todos os aviões da série J da China são roubos de propriedade intelectual da Sukhoi. Todos, sem exceção. O único... Aliás, não, desculpa. Tem um que é roubo da Mikoyan, que é o MiG 1.44. Ah, e também eu lembro que tem um rumor que dizem que o Colo não bota aeronave chinesa porque o pessoal da Project Chinesa tem parceria com a... Tem. Com a JS... Tem. Tem isso. Aparece todo esse combate que você abre. Tá lá. Em parceria com a Força de Autodefesa Aérea Japonesa. Aí tem esse rumor que eles não botam aeronave chinesa porque o pessoal do Japão vai ficar puto por causa disso. Mas eu lembro que o Colo falou que no 8 vai ter um Tempest. Aquela aeronave de sexta geração da África, vai ganhar. Opa! Mano, eu só quero saber quantos aviões eles vão meter no meu Ace Combat. É só isso que eu quero. Ah, porque foi muito divertido. O Infinity, ele teve isso porque o Japão tava se envolvendo aquele X2, o Xin-Xin. E aí eles fizeram a parceria com a galera lá que tava se envolvendo o Xin-Xin e eles fizeram o ATD-0, que é uma versão pra combate do X2. Porque o X2 é mais um avião de combate, né? X2, ele... Aquele avião de quinta geração japonês? Nossa... Eu não lembro dele. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro dele agora. Então, o X2 é engraçado. Quando o Japão criou ele, eles pensaram em fazer mais um teste de quinta geração pra ver se era possível fazer uma aeronave em casa. E eles fizeram, fizeram uns voos lá, mas não funcionou. Beleza, agora a gente tá passando de combate pra valer. Só que a galera que eu falei, você tava tanto querendo jogar com ele nesse combat infinit, ruim com esse combat, que aí no final o pessoal que tava se envolvendo chegou com o projeto que é esse. Bota o lançador aí, bota o lançador aí, bota o lançador aí. Bota, mas pô, o avião de você que vai comprar combate, o que a gente faz? Ah, pode modificar pra fazer a versão de combate, porque isso é o ATD-0. Por que que eu fiz isso, gente? Peraí, não, só um minuto. Ai, por que que eu escolhi essa formação de aviões merda, velho? Eu escolhi uma formação... Mano, eu fiz a formação mais merda possível. Pra que que eu inventei de ficar escolhendo? Era só meter todo mundo com o Rafale B, velho. Anda, jogo, não, 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 não. Quita essa porra, skipa essa porra, quita essa porra, né? Depois dessa, dá licença que essa foi dogo puro. Mano, é só usar o Rafale B, velho. É só isso que eu preciso. Eu tô jogando muito Neptune 2 hoje. Rebirth 2? Não, não. Ace Combat 7, desculpa. Ace Combat 7... O Ace Combat 7 me deixou mentalmente debilitado. Caso alguém queira entender a piada, é que teve um vídeo que bateu o jogão. Que eu esqueci de montar o time, porque quando as personagens saem, eu tenho que abrir o menu e colocar o time de volta. Não era por isso. Não, não. Aí eu esqueci que eu podia ter colocado as personagens antes das batalhas das deusas no final da conquista. Só isso. Não, mas não foi a única coisa. Depois você esqueceu de equipar a Guerra Burn pelo menos umas três vezes. Ah, é? Eu acabei nem usando a Guerra Burn no final. Você até falou, deu um pause e falou, é sério? É sério isso? Não, não. Isso aí foi por causa do time que eu tinha esquecido de remontar. Olha, de qualquer jeito. Aquele lá foi um ótimo exemplo de como é engraçado ver alguém ter lápis de memória. Eu falo porque eu já tenho muito também. Não, você, Rafael, passou de todos os limites. Você ainda é pior que eu. Não, é engraçado. Ó, essa missão, galera, eu quero que vocês lembrem muito bem. Fiquem olhando a live. Vejam muito bem esse mapa. Muito. Nossa, olhem perfeitamente ele. Que a gente vai revisitar esse lugar no próximo jogo. Só digo isso. Quero que vocês vejam. Luta contra o Liquid Flame. Usa magia de fogo no Liquid Flame, vai. Usa magia de fogo no chefe que é uma chama viva. Que a cura quando leva a copa de fogo. É óbvio, né? Ele cura, né? Dã. Eu não fiz isso uma vez. Eu fiz três meses sem querer. Mano, e com o Liro na cal ainda por cima, velho. Cara, eu adoro o fato de que o Rafale nesse jogo consegue duelar com o SU-47 numa boa. Eu sou muito fã boy do Rafale, apesar de ser avião francês, eu sou muito fã do Rafale. Então, é. Cara, eu faço tanta burrada, mas eu tô engraçado depois disso gravado, velho. Puta que pariu. Óbvio, te falar de curiosidade, como funcionava o Upgrade no Infinity. Ele era assim. Você comprava a primeira aeronave. Você primeiro tinha que pesquisar a aeronave. Era tipo, você chegava no quadro da aeronave e peste e tal. Você começou a preencher uma barrinha. Você podia acelerar usando um item lá que eu esqueci o nome. E você começava a gastar, tipo o... Sabe aquele track de XP do Azul Rain? Sim. Pra acelerar a barriga. Então, você usava aquilo e preencher uma barrinha. Ah, é o report do Girls Outline. É, é bastante como o treino similar o report. Ela encheia, você compra a aeronave. Normalmente, ela tinha um preço específico já. E ela vinha do nível 1. Nível 1, com status específicos e só a primeira arma bloqueada. Aí, quanto mais você podia fazer o quê? Ou jogava com a aeronave, ou jogava com a outra que ela subia mais rápido, ela ia no dobro. Ou jogava com a aeronave que vocês gostam. E ela, um pouco mais de pagar, ela começava a ficar forrando aquele item. E aí, como que ia acontecer? Quanto maior o nível da aeronave, mais zupada fica... Você jogava os status e mais armas você desbloqueava. Só que também as armas no jogo não é meme. Elas também tinham nível. Nossa, velho. Grind total. O jogo bem grind heavy mesmo. Vem aquela diversão que todo mundo ama de ficar farmando. Só que não. E era tipo assim, era nível 1. As armas iam até o nível 5. Muita arma lá era derpada, o ML lá, por exemplo. Até o nível 5, ela era muito pior que a versão do 7, do Assault Horizon, do 6. Porque ela não dava a gente... Mas tem ML no Assault Horizon? Sim, o 7 é 44, ele é uma DLC no jogo. Inclusive, na versão em rei, você tinha enxergado em como de base. Oxi, eu nunca peguei o... Eu nunca vi o Nosferatu na lista. Ô, caralho. Você sabia que o Assault Horizon, o modo missão livre e o modo campanha são diferentes, né? No modo missão livre, você pode selecionar qualquer aeronave. Tipo, é qualquer aeronave, você tem aquela missão, mas se a missão é a... Você pode jogar com a aeronave, isso é mais tipo, é combate aéreo em multiplicação. E nas missões daquela navio, é só a aeronave de ataque. Mas você tem... Você não tem nem isso. Então, sei lá, pega a primeira missão do João Inferno e vai ter os 47 já. E o parque PIA, o X-22, o F-44, essa será a nave, você só consegue jogar com elas no modo missão livre. Até o K-50, K-52, ele também é exclusivo do modo missão livre. Eu adoraria, adoraria ter jogado essa merda no modo missão livre. Eu jogava a campanha no face e jogava o resto no modo missão livre. Eu acho que eu vou fazer isso na minha live. Vou jogar só as missões e as cutscenes ali, botar as cutscenes pra rodar, óbvio. Porque, mano, na moral, depois dessa, eu estou mega puto. Porque eu zerei aquilo ali no sofrimento com os aviões padrão. Sofrimento. É, e ele tem dois modos missão livre. Isso que é o mais estranho. Você tem o modo missão livre do campanha, que é que você vai lá no campanha e continuar e você tem o modo selecionar missão. Só que daí é tipo, vamos supor, você está no final do jogo. Ele vai fazer as almas, você vai voltar lá e o João vai continuar a partida daqui, você tem certeza? E você tem a missão livre e missão livre. Então, hoje, você consegue meter peça, escolher a nave que você quiser. Porque é uma sorte, na real. Você não desbloqueia a nave dele. Isso não é piada. Você já tem todas as almas bloqueadas logo de início. Só que o que o jogo faz? Ele te restente. Ele faz tipo 3. Só que faz que nem a bunda. Diferente do 3. Essa é a questão. O 3 faz tudo até que certinho, até que consistente. E tinha um outro caso também do NL do impeachment. É assim, o NL do Assault Horizon, ele é igual... Ele basicamente é da mesma coisa. Igual o NL do 7. Você dá um tiro, ele demora um pouquinho pra recarregar. Mas acho que dá pra você contar um negócio, recarregar mais rápido, alguma coisa assim. Mas ele ainda dá hit kill. E o DFM, perma, ó. Pegou o DFM, virou o NL e pá. Acabou. E o do impeachment não é assim. É um tirinho que não dá hit kill, ele demora um minuto pra recarregar. E é um tirinho bem, churuca. E o ADMM lá também, ele era muito nervado. Até a versão CBT se luta, não é muito ruim. E eu lembro que a galera, quando jogava, dizia que ia ficar... Ah, olha, o NL dele deve estar voltando ao normal, né? Igual era... Não, a gente piorou ele. O LSWM também, eles levaram pra caramba. Ele virou tipo a FF. Será que quando o AC-7 fizer 5 anos, eles lançam o Fenrir oficial? Tá na hora de a gente ter um segundo avião com um MPBM, cara. Só o Morgan é uma bosta. Deus me livre. É, o 7 já parou o desenvolvimento. O último DLC que tem até aquela atualização, que vai se dar renda e tal. Agora eles estão faltando o próximo. Será que pelo menos esse a gente pode ver o Fenrir de novo? Muito provavelmente, ou exatamente. E eu quero... Aliás, apesar de que eu quero muito o Fenrir, mas o avião que eu mais quero em esse combat é o Adler. Eu quero esse avião jogável pelo menos uma vez. O Adler nem foi jogável no Infinity. Pois é, eu não tive a oportunidade de jogar o Infinity. Cara, o Adler no Infinity era assim. Primeiro, os caras empiaram a faca pra você ocupar ele. Não tô zoando, porque todo super... Você contou, é uma merda. Você gastava muito recurso pra ocupar esse avião. É, e o Adler é mais caro que o R101, pra você ter noção. Em preço, ele era 6 milhões e alguma coisa. O X49 era 7 milhões e alguma coisa. E pra você, o Fá não era tipo 1 mil, 300 mil, 4 mil, 5 mil. Era tipo 2 milhões, 3 milhões. Você não demorava muito pra chegar. É, no set eles fizeram isso. A diferença é que ele dá mil hits e, de repente, destrói. É, o do Infinity não, ele é assim, hit, 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 hit. Aí você vê a barriga do cara, tá assim, na metade. Aí vinha um outro lá com o missile, tá acabando isso, eu explodia. E o mais engraçado é que pode falar uma coisa hilária do Infinity. Se você tiver escutado um aeronave muito em nível alto, você matava qualquer um com o missile. Ah, olha, o inimigo normal, vou ter que ir com o missile. Pô, acabou. Ele não tinha aquela regra de lá, dois nisseis, você abatiu um aeronave a ar, um missile, você abatiu um SAM, não. Era assim, quatro nisseis você tiver com o aeronave nível 1, por exemplo, o... Susto do caralho. Olha, o cara ali cometeu três balas de metralhador. Matou. E a Faev não tá pegando a fute, isso. Eu lembro que tinha uns caras que metiam a Faev no máximo, perdeu a Faev 15 SMTB, que tava indo no mapa de Boston. Olha aquele aglomerado de algo ali, Faev. Ah, pronto, o cara conseguiu 30 mil pontos e um tiro só. E o pessoal tava com aquela cara de, ué, o que que eu tô fazendo aqui? E aí o pior é que se você perdesse uma partida, deu o Rage de Vitoria, e aí você ia começar a jogar com a galera mais lúbia ainda. A galera que tá começando o jogo. Nossa, essa missão aqui é um pesadelo. O tanto de avião que dá respawn é irritante. Nas dificuldades mais baixas, eles não dão tanto respawn. Comente, se você fizer essa missão, ó, é 6 e 40. Eu vou fazer, eu vou começar a ver os vídeos do Infinity logo depois dela. Pelo menos uns 2 ou 3, não sei quantos vídeos são. É o longplay e eu tô nessas missões do vídeo, é só. Eu não gravei a campanha inteira do Infinity duas vezes. Então o primeiro, eu que gravei, no DVD, eu ia desbloqueando, eu ia gravando. E a segunda, o que a gente pode ver o que é o Gato, pra ele gravar. Aí quando ele foi, eu fiz, eu fiz o Warhammer, o Roger Aronard, lá, e ele gravou pra mim. Ah, inclusive, outra coisa engraçada. O... 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 e vai pra cima dos alvos você mesmo. Melhor tudo. Ah, melhor coisa, caralho. Tô indo. Vai lá! Eu vou... Matheus, eu tava vendo aqui alguns vídeos, alguns replays antigos meus. Você lembra da mina? Da mina que eu acidentalmente pisei. Aquilo lá, velho, aquilo lá é uma lenda da Twitch, que é a minha opinião. Aquilo ali precisa ser preservado de todas as formas. O maluco macetou a fase, matou a Lícia e acabou rujando. Só que você pegou o rank B por causa do tempo, se eu não me engano. Valkyria Chronicles. Ele fez a missão 8, quando você tá fugindo com a... A missão 8? Não, eu não sei qual que é a missão. Você tem que fugir com a Lícia. Não, ele saca... Ela já se recuperou e você tem que reencontrar com o seu esquadrão. Nessa brincadeira, o Rafael sem querer pisou numa mina e morreu. A Lícia morreu. Aí, por causa disso, ele conseguiu levar ela de volta pra base no turno seguinte. Ele, basicamente, perdendo o personagem, conseguiu voltar pra... É... Cumprir um dos objetivos. Entendi. Porque aí você pode respawnar o personagem. Só que quando você respawna o personagem, ele respawna na base. E é exatamente isso que precisava fazer. Você tinha que levar ela e o Elkin, né? De volta pra base, no caso. O Elkin ainda teve que fazer toda a tragédia. Peraí, ele matou a protagonista... E aí ela respawnou na base. Aí resgatei ela com o Elkin... Não, gênio não, porque ele caiu numa trap ali de burro demais e acabou sendo burro e se dando bem. O Rafael se deu bem com burrice. Sendo o Rafael, né? Vamo lá. Caralho. Aquilo foi leitário, cara. Aquilo foi leitário. Não, não tem nem como dizer. Não, aquilo ali merece entrar pros anais da história, né? Se ficou tão feio. Os anais da história, é? Que coisinha. Essa piada foi um cu. Esse comentário foi um cu, meus amigos. Um grande cu. Mano, eu praticamente não tive avião me perseguindo porque eu deixei meu esquadrão no cover. Eles me mantiveram a salvo enquanto eu spamei... Enquanto eu spamei tiro em todos os alvos. Velho, isso é ridículo. Comeremos cu! Eu fico imaginando meus vizinhos ouvindo essas conversas. Ele foi assim, mano, que esse maluco é louco, né? Só que é retardado. Ele já fala sozinho normalmente, ainda com esses dias que ele tá fazendo vídeo. Ele é mais louco ainda. Cara, eu guardei um monte de S.O.D. só pra isso. Ai, velho, que raiva. Eu queria tanto voltar pra... Eu queria tanto tá fazendo live, mas eu tenho que ficar olhando minha cachorra de hora em hora. É impossível fazer isso. Filhote também. Meu irmão, manda esse filhote de volta pro canhão, velho. Eu queria, mas... Bom, eu matei todos os aviões que... Eu abati todos os aviões. Então agora, squad. Como é o quê? Começa. Eu gostei da cachorrinha que o meu pai adotou e o meu pai também gostou dela, então... Ah, voltou já, falando pra ele. Meio. Já volto. Ah, merda. Veio mais aviões só porque eu falei. Na cobertura, esquadrão. É de... De defazer a burrice da tua irmã. A burrice eu não diria, mas a irresponsabilidade sim. É, vou ter a irresponsabilidade. Boa! Tá quase morta. Tá ficando sem munição. É melhor que essa porra caia logo, viu? Cê não fodeu. Ah! Uh! Pá! Essa missão é do mal, velho. Caralho! Essa missão é do mal. Eu gosto dela, mas qualquer errinho... Você se ferra. Meu, pior que essa rock bad, que aí ela demora muito pra sair. Acho que foram 10 S.O.D.s pra matar ela. 10? Pelo menos agora eu sei quanto eu preciso disparar. E eu adoro a música que toca nessa missão. Puta merda. Olha o Matheus no meu comentário aí na live. Eu aí já passo um bom tempo, então vou perguntar aqui pra galera. O que vocês pensaram de alguém que coloca mais queijo numa pizza 4 queijos? Dependendo do queijo, tudo bem. O problema é quando essa pizza 4 queijos vem com aquela coisa horrenda chamada gorgonzola. Meu Deus, aquele queijo horroroso. Uh! O que eu faço, mano? Eu quero nem só pizza de 4 queijos. É pizza de calabresa, pizza não sei o quê. Eu sempre coloco uns queijinhos a mais pra ficar no final uma delícia. Eu gosto muito do queijo nessa missão. Maluco é viciado em queijo. Ó, gente, eu vou rapidinho ir no banheiro, já volto. E aí eu vou começar a ver os vídeos do Nelo, beleza? Meu Deus! Ah, manda o link também, tá? Pra eu... Você mandou no privado, né? Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Ah, então beleza. Ah, falou, Rafael. Tchau, tchau, tchau.